Música Boa tarde a todos. Estamos aqui em sessão extraordinária. Solicito ao vereador Alex da Academia que proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste no plenário. Boa tarde a quem nos assiste em casa, pela TV e pela internet. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada. Alex Sá, na secretaria. Vereador André Sacco. Vereador André Capriotti. Vereador Toniolo, presente. Vereador Batista Comunidade, presente. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Fábio Yamato, presente. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias Dajucco. Vereador João Góes, presente. Vereadora Karen, na presidência. Vereadora Professora Mazé. Vereador Mário Luiz Guidi, presente. Vereador Maluco Beleza. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognat, presente. Vereador Valdir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador André Saco. Vereador André Capriotti. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias Dajucco. Vereador Professor Amazé. Vereador Maluco Beleza. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Após a segunda chamada, doze vereadores presentes, presidenta. Obrigada, vereador. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, damos início à sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao vereador Alex que proceda à leitura do edital de convocação. Edital de convocação de número 25, 2016. Ao senhor presidente Jair Assaf, presidente da Câmara dos Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo. Usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias, que serão realizadas no dia 27 de abril de 2016, às 16h30, para apreciar as seguintes matérias. Projeto de lei de 14 de 2016, da Prefeitura do município de Osasco, denomina José Ibrahim, o pronto-socorro, PS do Jardim de Abril. Projeto de lei de número 15 de 2016, da Prefeitura do município de Osasco, denomina Maria da Conceição da Silva Paixão, a Conceição Paixão, o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Parque dos Palmares. Projeto de lei 16 de 2016, também da Prefeitura do município de Osasco, denomina José Santos Assasso, Saço, a Unidade de Pronto-Atendimento UPA do Jardim Conceição, projeto de resolução de número 3 de 2016, da Mesa da Câmara do município de Osasco, altere o teor do parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2 de 2016, do dia 24 de março de 2016. Quem assina é o presidente Jair Assaf. Obrigada, vereador. Solicito, então, que proceda a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Antes, porém, quero registrar a presença da vereadora Mazé Favarão e da vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Pedi a vossa excelência que possa aguardar um minutinho, só para confirmar aqui, para ver se há um entendimento de lideranças, para que seja votado em bloco. Parece que já há consenso. Deixa eu... Questão de ordem, ó, presidente. Questão de ordem, vereador. Queria que pusesse a apreciação do plenário a votação em bloco do projeto de lei 14 de 2016, projeto de lei 15 de 2016 e projeto de lei 16 de 2016. Está em votação... Está em votação o pedido da votação de bloco. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de votação em bloco. Solicito ao vereador Alex. Agradeço a presença do vereador Alex ter secretariado os trabalhos até agora e solicito a vereadora Mazé, que assuma a presidência. A secretaria e bem como o presidente já aqui na casa, a vereadora Jair Assaf, que assuma a presidência. do que a pauta Zé, com a presidência. Chegou chegando, presidente. Votação em bloco. Não cheguei você, também. Você está em bloco. Você está em bloco desses três. Está bom? O que está faltando para mim? Ela vai fazer a leitura dos três para ser votado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Agradeço a vereadora doutora Kari Gaspar por estar presidindo os trabalhos até o momento. E solicito da senhora secretária que proceda que proceda a leitura dos três itens para a votação em bloco. Projeto de lei número 14 de 2016, Prefeitura do município de Osasco, denomina José Ibrahim o pronto-socorro PS do Jardim de Abril. Projeto de lei 15 de 2016, Prefeitura do município de Osasco, denomina Maria da Conceição da Silva Paixão, Conceição Paixão, o Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI, Parque Palmares. Projeto de lei número 16 de 2016, Prefeitura do município de Osasco, denomina José Santos Sasso, a unidade de pronto-atendimento, UPA, do Jardim Conceição. Está em discussão os projetos anunciados pela secretária em votação em bloco. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem ao vereador Toninho. Sr. Presidente, vereador Jair Assaf, a quem tenho a honra de cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os meus colegas vereadores, aqui presentes nessa sessão extraordinária, cumprimentar o público presente, cumprimentar aqui o presidente do meu partido, o Shouga, cumprimentar a todos da imprensa, a todos que nos acompanham através da internet, também da TV Câmara. Saudar ainda os funcionários dessa casa. Sr. Presidente, nessa tarde, é com muita alegria que eu venho aqui a essa tribuna defender a aprovação desses três projetos de lei que visam denominar próprios municipais da nossa cidade, sendo ali do pronto-socorro do Jardim da Abril, com o nome de José Ibraim, ali da creche, da CEMEI, ali do Parque dos Palmares, com a Maria da Conceição Silva Paixão, Maria Paixão, e lá no Jardim Conceição, a UPA, que deve levar o nome do José Santos Sasso, que é na unidade de pronto-atendimento ali do Jardim Conceição. Eu fico feliz, porque a gente vai relembrar aqui o trabalho de pessoas que foram baluartes aqui nessa cidade, pessoas que lutaram muito pela nossa cidade. Eu tive uma aproximação maior com o José Santos Sasso, que é o pai da nossa assessora, que está aqui hoje emocionada, que é a Maria José. E a gente, para mim, foi um professor aqui nessa Casa de Leis. Cheguei aqui em 1993. E estava aqui o vereador Sasso, presidente dessa casa, nos ensinando, explicando como que se fazia para poder verear aqui entre os colegas. E a gente lembra, assim, o jeitão dele, aquele jeitão bonachão, mas sempre com responsabilidade, uma pessoa íntegra, e defendendo sempre o nome da nossa cidade. Quis Deus levar ele para o andar de cima, mas ele deixou aqui a sua contribuição. Como cidadão, deixou a sua contribuição como político, como vereador que foi, por cinco, seis mandatos, eu não me recordo bem, mas deu a sua contribuição, ajudou a cidade. Isso daí, perpetuar agora o nome de uma unidade com o nome de José Santos Sasso, é a gente fazer justiça para um cidadão que ajudou a construir essa cidade. Uma parte, vereador. Uma parte, nobre vereadora, Karen Gaspar. Eu não tive o prazer de estar aqui na Câmara com o Sasso, mas eu agradeço que a filha dele, concursada aqui nessa casa há muito tempo, muito tem me ajudado, muito tem me ensinado também, na parte da vereança, ela é funcionária dessa casa há muito tempo, conhece muito do setor das comissões aqui. Então, eu tenho certeza que ela está muito feliz com a homenagem, ela está até se emocionando nesse momento, e mais do que a certeza que a Zezé, querida Zezé, está contente com isso, eu tenho certeza que a família Sasso inteira está contente com esse reconhecimento que o prefeito teve. Então, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento, profundo agradecimento mesmo, em nome da família Sasso, principalmente em nome da Zezé. Eu agradeço pela parte, é verdadeiro, a gente sabe aí, a Zezé, assumindo aí a comissão, junto conosco aí, ajudando na assessoria técnica, a legislativa aqui da casa, tem nos ajudado bastante, principalmente nós, que somos presidente de comissão, que tem que estar toda hora em contato com ela, ela nos assessorando. E a gente sabe, realmente, que a família Sasso é uma família tradicional na nossa cidade, ali da Viliara, e que muito, como eu disse, muito ajudou na construção da nossa cidade. Eu não vou nem descrever aqui, ler aqui os atributos do Sasso, porque a maioria dos colegas já sabe. Mas eu precisava dar esse testemunho pessoal, da convivência que eu tive com ele, enquanto legislativo, enquanto vereador dessa casa. Foi presidente por várias vezes, mas ele, como vereador, nos ajudava, nos orientava, na formação do vereador mesmo. Eu, novo, novato aqui na casa, e ele me orientou para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, os primeiros passos aqui, quem nos orientou foi José de Santos Sasso, o Sasso, como presidente da casa. Então, foi muito importante para nós. Se foi importante para esta casa legislativa, foi importante para esse vereador, você imagina para a cidade, o quanto trabalho que ele desenvolveu aqui. O seu trabalho, a sua família, a sua dedicação. O Sasso, podemos dizer que era uma pessoa que era amigo de todo mundo. Eu acho que dificilmente ele tinha inimigos aqui. E na política, ele ajudou bastante, ajudou muito, como vereador, ajudou na construção da Viliara ali, que era um bairro totalmente, quase a divisa de São Paulo. Então, o pessoal acabava confundindo um pouco as coisas. Mas o Sasso foi ali, batalhou, ajudou. Os demais, posso dizer de José Ibrahim, também. Tenho colegas aqui que deverão falar sobre José Ibrahim, mas a gente sabe da sua luta, e luta sindical, a sua luta como metalúrgico que foi, o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado junto com o José Ibrahim. Ele foi candidato a deputado junto comigo. Eu fui candidato a deputado estadual, ele foi federal, e a gente acabou batalhando junto, trabalhando. Não conheci muito a sua história de luta, de trabalho, como sindicalista, como preso político que foi, enfim, defensor da democracia no nosso país. Mas o que eu quero, entendo com isso aqui? Entendo que o prefeito Jorge Lapas está fazendo justiça, dando o nome a essas pessoas, de pessoas que verdadeiramente ajudaram a cidade, que trabalharam pela cidade. Cabe ao executivo a denominação desses próprios municipais? Muitas vezes a gente até, o vereador até, não é a iniciativa da Câmara, mas ele acaba indicando alguns nomes. E a gente acaba sempre que aprovando esses nomes. Mas eu acredito que o prefeito Jorge Lapas, na indicação desses nomes, deve ter feito um estudo muito grande, porque eu acho que com isso ele vai representar vários segmentos da sociedade. José Santos Sasso, enquanto vereador, enquanto político, enquanto cidadão da nossa cidade, José Ibrahim, enquanto metalúrgico, lutador, o que foi, e também a Conceição Paixão, que recebeu, já dou a parte, vereador, que recebeu o nome, vai receber o nome daquela CEMEI que foi inaugurada no Parque dos Palmares, uma linda de uma CEMEI. E a Conceição Paixão também, já desde o início que eu conheci um pouco da sua história, como assistente social que foi, foi uma das que ajudou a desenvolver a assistência social aqui na cidade de Osasco, a promoção social. Então, eu acho que é justíssimo, justo, justo, essa denominação que está sendo feita hoje. Uma parte, vereador. Obrigada. Eu fico feliz com todas essas honrarias que estão passando aqui por essa casa e feliz por estar fazendo parte dessa história junto com vocês, principalmente com vocês, os decano, não chamando de mais velho, mas é um prazer imenso porque falar um pouquinho dessas pessoas que tiveram a história, estava conversando aqui com o vereador João Góes e ele falando um pouquinho de quem foi o José Ibrahim, a outra da IMF, enfim, são pessoas que realmente fizeram alguma parte, deixaram um pedacinho do seu coração aqui pela nossa cidade. Então, isso é muito gratificante. E, como agora, eu acabei de dar um abraço ali na Zezé, e ela falou, a partir do momento que mexe com o nosso familiar, mexe com todo mundo, e realmente mexe mesmo, é emocionante. E agradecer por ela, essa mulher guerreira que ficou aí no lugar do pai e que vive nos ajudando, como bem disse a vereadora Karen, qualquer coisa, ela está sempre nos orientando, sempre nos dando aquele braço amigo, estendendo a mão. Então, é mais do que justo. Então, parabéns ao prefeito, ao executivo, e com certeza, tenho certeza que nós todos aqui do Legislativo iremos aprovar em unanimidade. Obrigada, vereador. Agradeço a sua parte, vereadora. Só para a vossa excelência ter ideia, José Ibrahim começou a trabalhar na Cobrasma com 14 anos. Época que podia trabalhar, na época que podia trabalhar. Hoje, eu não sei por que essas vezes mudaram e proíbe a pessoa de iniciar um trabalho tão jovem. Mas ele começou a trabalhar na Cobrasma com 14 anos. E ali começou sua luta sindical, sua luta política, sua luta pelo crescimento da nossa cidade de uma forma geral. Então, agora, são três próprios muito importantes. Um deles, que leva o nome de José Santos Sasso, é a UPA do Jardim Conceição. É uma unidade de pronto atendimento que é muito grande, que está instalada ali no coração do Jardim Conceição, do 1º de maio, Jardim Paulista, Fazendinha, atendendo toda aquela região. Então, todos que forem para lá, o Sasso será uma referência, José Santos Sasso será uma referência para esses moradores, para essa população. Então, quer dizer, é uma forma de perpetuar esse nome, jamais será esquecido, como as outras unidades que foram denominadas. Então, eu acho que isso é importante. Então, eu quero cumprimentar o prefeito, o pronto-socorro do Jardim de Abril, que também, antigamente, era um pronto-atendimento, que levava, inclusive, que era instalado ali na Prestes Maia, e que saiu dali, agora está instalada como um pronto-socorro, e vai levar o nome do José Ibrahim, que também vai ficar ali uma referência para aqueles moradores ali do Jardim de Abril. Então, quer dizer, é um nome que se perpetua também para a eternidade ali no Jardim de Abril. E a Conceição dispensa comentários, quem conhece um pouco mais a Conceição, é o pessoal mais ligado aos movimentos sociais, o pessoal mantigo, que acompanhou o dia a dia dela, a luta dela, a sua luta que ela fazia aqui para que isso aqui viesse a acontecer na nossa cidade. Então, essas pessoas aí, certamente, hoje estão se sentindo homenageadas também, sabedoras de que a Conceição Paixão vai receber o nome da CEMEI lá do Jardim dos Palmares. Uma parte... Uma parte, vereador Valdir Roque. Depois eu quero usar também a tribuna. Mas a Conceição Paixão, que muitos não conhecem aqui, foi uma militante dos movimentos sociais, assistente social, muito ligada ao movimento de moradia, trabalhou muito tempo com a Sônia Rainho, foi da cooperativa do primeiro de maio, teve uma luta grande nas periferias de Osasco, e ela merece o seu nome constando num próprio de Osasco. Parabéns, nobre vereador, pela sua explanação. Isso, e ela leva o nome de uma unidade que está instalada justamente dentro de um projeto que ela ajudou a desenvolver, que é o Palmares. Ela lutou pelo primeiro de maio, o Palmares é uma das extensões desse projeto do primeiro de maio, que está ali, foi tanto ela quanto a Sônia e sua equipe que conseguiram desenvolver e lutar, e passamos lá hoje para ver o bairro tão bonito que é aquilo. Mas eu não vou me alongar nessa discussão, mas eu queria fazer referência aqui, cumprimentar o prefeito Jorge Lapas pelas indicações desses três nomes, agradecer pela sugestão dos nomes, pedir aqui aos meus colegas vereadores que a gente possa votar favorável, agradecer primeiro ao chamado aqui do nosso presidente, vereador Jair Assaf, para essa extraordinária, para a denominação dessas unidades, e eu agradeço a vinda dos senhores, os colegas vereadores, nessa extraordinária, e também pedir aqui o voto favorável de cada um dos senhores, porque temos certeza que é justiça que está sendo feita nessa tarde. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão os projetos anunciados em bloco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, na vereadora. Para discutir. Vossa excelência dispõe de 30 minutos. Boa tarde a todos, todas. Eu ia fazer uma parte na fala do líder do prefeito, mas preferi não ter limitações de tempo, ainda que não fale 30 minutos. Queria começar do último para o começo. Queria falar um pouquinho do pai da minha chará, Maria José, no que ele foi fora da Câmara. nós praticamente crescemos juntos, tanto o pai dela, o Sasso, como nós chamávamos, como o meu pai, o seu Natale, ambos puxaram o cimento para a Eternite, lá nos idos de 70. Foi, inclusive, a partir da conversa de ambos, e também, eu tenho que dar a César o que é de César, sem querer ser muito puxa-saca do meu pai, mas foi a partir da conversa de ambos e das experiências que eles tinham que foi inventada, foi criada aquela caçamba para puxar cimento que todo mundo vê. Foi ideia do meu pai, depois de conversar com o Sasso, que puxavam o cimento da Eternite. É bem verdade que o Marcos Martins ainda não tinha a campanha contra o amianto, está certo? Que tem todo o valor, mas a época, vocês imaginem, nos anos 70, e, embora morando na Vila Iara e nós morando aqui na Praça do Quiricaxias, eram famílias que se cruzavam pela profissão dos pais. Pela profissão dos pais. Bom, aí cada um tomou um pouco o seu caminho, ambos estiveram na luta da emancipação. Eu já tive a oportunidade aqui de falar que o meu pai, com o seu caminhãozinho, no período da votação do plebiscito, do SIM, ele ajudou a trazer as pessoas, que a minha mãe foi a sócia do primeiro salão de beleza, chamava salão de beleza na época de Osasco, e fazia campanha, porque ela vinha de salto, meu pai e minha mãe vinham de salto e de Itu, e falavam que era impossível o Osasco não ter tudo que tinha. Agora é, mas antes era salto, dei, tu. É, é, mas agora é salto, ei, tu. E eu tenho parente em ambos. Mas, enfim, era essa convivência de família que as duas Maria José's, a Zezé e a Mazé, tivemos na nossa adolescência e na nossa juventude pelas atividades profissionais dos nossos pais. e imaginem o quanto eles foram importantes para a nossa cidade, não apenas na luta pela emancipação, mas depois, na sua atividade profissional. Aí se juntou o Vanucci, que era o dono do único guincho que tinha na cidade, todo mundo ia procurar o Vanucci, que também estudei com os filhos dele, a Márcia, a Valéria e o menino mais velho, o Vanucci, filho. Enfim, é uma história meio de família. E, embora a gente tenha se distanciado, cada vez que nós nos víamos, a mamãe perguntava da família do Sasso e a Zezé dizia que a mãe dela perguntava da família do Natale. Porque, às vezes, a gente acha que a vida das pessoas só passam a ter valor na vida pública. E não é isso. As relações se constroem e são de relações afetivas, de relações de camaradagem, de solidariedade verdadeiras e reais que a gente tece a teia da sociedade, a teia da vida. Então, quando eu fui eleita mais de dez anos atrás e já encontrei a Zezé aqui, ela se lembrava disso e a gente mantinha essa relação ainda que distante. Depois disso, eu fui professora do Caçula, do Sasso, que também tivemos lá as nossas, como diria assim, os nossos problemas de uma professora e um aluno vinha de uma família, vem de uma família muito ativa e não poderia ser diferente. E eu, como sou muito exigente enquanto professora, eu acho que... Então, a gente teve lá os nossos atritos, mas nada que não resolvêssemos. Eu estou olhando aqui, não estou vendo a Zezé, mas sei que ela está ouvindo e está se lembrando de tudo isso aqui. Então, eu acho merecida por essa história, essa história de pessoas de Osasco, que cada um no seu canto, o Sasso, na vida política, o meu pai, o meu tio, Nelo, a minha prima, na vida privada, ajudaram a construir. Acho mais do que importante nomeá-los e homenageá-los sempre que possível. Bom, a Maria da Conceição da Silva Paixão, a Conceição Paixão, é isso que o Waldir Roque falou, é uma militante das causas femininas, feministas, das causas das crianças, das causas da moradia, porque antes do movimento de moradia, teve todo momento o movimento de carestia, de resistência, a Frente Nacional do Trabalho, a luta pelo fim do bipartidarismo, que ela participou, e uma pessoa que nos deixou muito cedo, mas que também nos deixou muito boas lembranças e muitas referências de luta. E, por fim, o Zé Ibrahim. E o Zé Ibrahim, eu queria, mais do que homenagear aquilo que ele foi, homenagear e chamar aquilo que nós não podemos deixar que aconteça. Como disse Chico Buarque, não, de novo, não. o Zé Ibrahim, ativista estudantil, porque estudava, e ativista sindical, porque trabalhava, junto com o Zequinha Barreto, junto com o José Espinosa, junto com o Roque Aparecido, asseguraram a resistência nos anos de chumbo, mais precisamente de 1968, começou em 1964 com o golpe militar, que deveria durar apenas alguns poucos meses e que durou duas décadas, que era apenas para acabar com a corrupção. Aliás, é sempre essa desculpa, foi assim com o Getúlio, assim em 1964, agora está assim, para acabar com a corrupção, mas, de fato, é aquele que mais cria as condições para a corrupção e que a gente até hoje ainda sofre as consequências disso. Temos um processo de busca da verdade para que se conheça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, mas que a gente vê acontecendo agora. o Zé Hebraim não foi para a luta armada, como outros foram e padeceram, mas foi preso também. Aliás, acho que não foi para a luta armada porque foi preso antes. Porque foi preso antes. E naquela ação de sobrevivência do sequestro do embaixador, que é uma ação de sobrevivência, porque quando o Estado deixa de proteger a sua população, a população tem o dever moral de reagir à opressão do Estado, foi trocado, foi para o exílio, e lá no exílio aprofunda as suas relações, os seus conhecimentos de natureza sindical e política, e quando volta, ajuda no processo de restauração das ações democráticas da democracia. E hoje o que a gente vivencia é uma forte ameaça de novamente ter processos de retrocesso. Quando a gente abre o jornal e vê que querem fazer investigação na UNE, o Márcio Feliciano assumiu a responsabilidade de fazer a investigação sobre a UNE, a gente sabe que não é a UNE que está em jogo, é aquilo pelo qual o Zé Ibrahim lutou quando estudava no Cendearte à noite, que é o movimento estudantil, o movimento da juventude. quando algum outro deputado diz que vai fazer investigações sobre a CUT, não é só a CUT que ele está atacando, ele está atacando o Zé Ibrahim, quando o Zé Ibrahim foi fazer o movimento na Cobrasma, pasmem por melhorias de trabalho, de salário. Zé Ibrahim, quando é preso no primeiro momento, não tinha nada de subversivo, a não ser que defender melhores condições de vida seja subversão. Aí somos todos subversivos, acho e quero crer, porque todos lutamos por melhores condições de vida. Então, homenagear hoje, certo? Hoje, nesse mês de abril, tão conflituoso, nesse mês de abril, tão manipulado pela mídia, que sim, como disse o Zé Steli, tem que se redimir do que está fazendo, é mais do que justo e nos chama a atenção, nos chama a atenção do que nós não podemos deixar acontecer. É verdade que o impeachment é um instrumento legítimo, constitucional, constituição essa, aliás, que foi muito dos partidos de esquerda que ajudou a fazer e a construir, não vamos esquecer isso, de 88, quando nós saímos às ruas pela anistia, pelas eleições diretas, está certo? Ela existe na Constituição, o impeachment é um instrumento, mas o impeachment sem justificativa legal, o impeachment por conta de pedaladas fiscais, aí é golpe, aí não tem como escapar. É como você ser penalizado por ter feito um assalto quando esse assalto não existiu, não existiu, porque as pedaladas fiscais, que é a transferência de recursos, é feita pelo Alckmin, que não responde pela CPI da Merenda, é feita pelo Roberto Richa, Beto Richa do Paraná, é feita pelo governador de Minas Gerais, enfim, foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso, foi assinada pelo Temer quando ele substituiu a Dilma, então, sim, o impeachment existe, ainda bem que existe, mas impeachment sem causa não existe. então, Zé Ibrahim, entre todas as coisas que você já fez para a nossa cidade, entre todas as coisas que você contribuiu para o avanço das conquistas do povo brasileiro para o respeito à CLT que está sendo atacada agora, a homenagem é justa, mas você tem mais uma, Zé Ibrahim, e nós votando vamos ter mais uma, que é dizer que não, de novo não, não pode ter golpe, não pode ter impeachment, sem razão de ser. Então, por essas razões, eu vou votar e peço que todos votem nas três proposituras. Obrigada. Continua a discussão os projetos de lei 14, 15 e 16 da Prefeitura do município de Osasco. Questão de ordem. Questão de ordem, ao vereador. Para discutir. Vossa Excelência, eles põem de 30 minutos. Boa tarde a todos, colegas vereadores, as vereadoras, senhor presidente. Não usarei de maneira alguma aqui os 30 minutos, mas eu acho que são proposituras que foram colocadas aqui que eu percebo em todas as homenagens que são feitas aqui na Câmara, muitas delas, ou maior parte delas encaminhadas pelo Executivo, são bastante relevantes. Teve alguns momentos, durante o período que eu estive aqui na outra legislatura, que a gente fica muito feliz. Fala assim, olha, foi alguém que fez uma luta, que tem uma história e que merece receber a sua homenagem, colocar seu nome em um próprio, em uma das vias da cidade de Osasco. mas hoje são três proposituras de uma importância fundamental no meu ponto de vista. Eu quero o eterno vereador José Sasco, que todos conhecem a história, sabemos da sua história, da sua luta, praticamente um dos emancipadores da cidade de Osasco, pela sua luta, pela sua história, pela presidência dessa casa, como conduziu. E como alguns vereadores já disse aqui, eu não vou deixar de falar não de todos os funcionários desta casa, mas a Zezé, o carinho com que ela trata a gente na hora que vem trazer um documento para a gente assinar, nos orientando, dizendo o que está acontecendo, alertando, muitas vezes a gente está desatento para o que aconteceu e ela dizendo, explicando, clarizando a gente. Então, eu acho que é uma homenagem extraordinária. E eu, eu tive a oportunidade que quando eu fiz o meu curso de Direito, eu estudei com a Marini, que é neta dele. E ali já dava para perceber, certo? O jeito da educação daquela pessoa, como foi educada, certo? Filha de um ano humano, do José Sassos, e a nossa amizade era muito legal. A gente falava muito de política, ela era bem mais jovem que eu, mas bastante interessante. Você via nela os trejeitos do avô, aquela coisa bastante interessante. Então, é uma pessoa fantástica, certo? Que eu acho que merece essa homenagem. O prefeito Jorge Láfaz está de parabéns. As outras duas pessoas que estão sendo aqui homenageadas, eu fico, assim, até emocionado, vereador, de falar. Porque uma militou junto com a gente, a Conceição. O Valdir, muito bem, disse aqui, e a vereadora Mazé, da dedicação de uma pessoa sobre as causas do próximo. Eu pularia aqui até a questão da moradia que está ali para todos verem, a luta que foi junto com Sônia Rainho, certo? Para conquistar as moradias na época muito mais difíceis do que os dias de hoje. E você chega nos palmares hoje, você fala, para quem conheceu aquilo lá que era pasto, onde se criava animais, não sei o quê, e vê famílias que não tinham para onde ir, que não tinham onde morar, muitas delas veio de moradias populares, certo? Ou melhor, assim, para não dizer, de barracos, de favela, a maior parte ali. E você vê moradias dignas, com condições que você chega a encher os olhos quando você passa nas ruas e começa a olhar. Saber que foi fruto de uma luta e uma pessoa que nem a Conceição fez parte disso. Mas a sua luta, pela questão da criança e do adolescente, era um negócio extraordinário. Inclusive, no dia da inauguração da escola para 1.200 vagas de creche e EMF, a família dela estava lá, a mãe, o filho, a filha, e quem fez uso da palavra foi a filha. E a gente olhava ela falando, prestando atenção, todos os jeitos da Conceição. Aquela pessoa que, tão jovem, com apenas 38 anos, deixou essa luta, deixou essa história, deixou essa família. Então, quem conheceu, quem a gente conhecia, que frequentava a casa dela, o trato, o traquejo dela, tem um parágrafo aqui que eu estava mostrando ali para o Tony Olo. Que esse parágrafo, eu acho que é o que define o que foi a Conceição. Que está aqui na última folha, eu vou ler. Faz-se necessário também destacar características de personalidade de Conceição Paixão, a saber, determinação, responsabilidade, ternura, coragem, abnegação, alegria contagiante, suavidade e o cultivo da utopia de viver numa sociedade digna, fraterna e igualitária. Isso aqui era Conceição. Isso aqui era Conceição. Que muitos pregam isso hoje, a igualdade, certo? A parceria, o companheirismo, e que muitas vezes isso não acontece. Faz a luta pelo poder, faz a luta em defesa de causa própria, certo? É do ser humano. E até a gente entende isso, vereador. A gente até entende isso. Mas, quando a gente perde uma pessoa, uma companheira que nem era Conceição, e que, de verdade, ela era isso, a gente fala, esse exemplo deveria ser seguido. Então, eu acho que é uma homenagem extraordinária. e uma das coisas que o prefeito Jorge Lávez está fazendo, que essa pessoa fazia esse trabalho e não tinha esse conhecimento, não era uma pessoa de um conhecimento, ou melhor dizendo, conhecida, assim, na cidade. Era uma pessoa da luta do dia a dia, certo? Que não fazia estardalhas com o que ela fazia, certo? Era dentro da humildade e desse parágrafo aqui que eu li. Então, eu queria parabenizar, certo? E pedir aqui que os colegas vereadores votem pela aprovação disso e eu tenho certeza que será homenageada. E o outro é o José Ibrahim. José Ibrahim, aqui, olha, os vereadores que me antecederam já falaram aqui o que foi esse menino. Era um garoto de apenas 19 anos, certo? Que, na ditadura, na cobrança do dia a dia e diz aqui que você não podia se reunir em meia dúzia de colegas em uma porta de fábrica, meia dúzia de colegas na porta de uma escola que o camburão passava e levava, certo? E levava e o país precisava nos buscar lá no exército depois, não é, presidente? Porque você estava cometendo ato contra o poder, contra o governo, certo? E muitas vezes era o garoto que estava reunido. Mas este não. Este é a determinação. coragem. Fez a luta dos trabalhadores. Fez a luta dos trabalhadores. E muito bem lembrado e dito aqui pela vereadora Mazé, certo? Apenas uma luta para melhores condições de trabalho. Foi o fundador da comissão de fábrica da Cobrasma. E eu sei muito bem o que é isso. Porque, há quatro anos atrás, eu tive a oportunidade de receber de receber uma homenagem, vereador Dinei, da Câmara Municipal de São Bernardo, porque completou, presidente, 30 anos da nossa conquista da primeira comissão de fábrica da Ford do Brasil. Eu recebi uma homenagem da Câmara de Vereadores de São Bernardo, inclusive procurei ele no gabinete, a medalha que nós recebemos, mas está em casa, que eu ia trazer aqui para representar, para dizer o que foi essa luta dentro da fábrica, vereador Bognar. Hoje, quem entra dentro de uma fábrica, e eu tive a oportunidade de visitar alguns esses dias, você entra e as fábricas hoje, comparando aqui, é tão limpa ou mais limpa do que muitos ambientes que a gente frequenta. É igual a Câmara de Vereadores de Osasco. Mas ninguém sabe o que era aquilo há 30, 40 anos atrás. eu que fui metalúrgico, trabalhei em várias empresas, mas só Ford, em Presidente Altino, onde o José Ibrahim nasceu, nasceu em Presidente Altino, foram 23 anos da minha vida. E uma fundição que você não conseguia enxergar um companheiro, um colega de trabalho, a um metro e meio, dois metros de distância, devido ao pó, a poeira, que até hoje tem companheiros que morrem por causa da sílica, certo? nos seus pulmões. E hoje você chega nas fábricas e você vê elas com a qualidade completamente diferente, um ambiente que não agride o trabalhador. E sabe o que foi isso? Foi fruto da luta dos trabalhadores, de gente como o Zé Ibrahim, que na época da ditadura teve coragem de reunir os colegas de trabalho e mostrar que aquelas condições em que as pessoas trabalhavam não eram dignas. então, para não ser repetitivo, eu só queria dizer que é mais uma pessoa que tem uma história. Você imagine que é você ser obrigado a sair da sua terra, ficar dez anos fora sem poder voltar, no México, em Cuba, em outros países que eu vi aqui, e aproveitando esse tempo para se qualificar, para melhorar a sua vida, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe dos seus colegas de luta. Essa é a história do companheiro Zé Ibrahim, que presidiu os sindicatos metalúrgicos de Osasco e o grande crime que ele cometeu foi isso, de fazer essa luta por isso ele foi preso, foi torturado, foi torturado, que muitas vezes a gente faz esse discurso hoje e não sabe o que é isso, não tem noção. Ah, porque fulano foi torturado, fez a luta, esqueça isso, isso aí é uma bobagem, nós precisamos ver os dias de hoje, ninguém sabe o que é para você mudar uma nação, você mudar a história, a história de um país, a história das condições de fábrica, a questão do respeito ao cidadão no dia a dia. É luta travada, nada acontece de graça, Deus ajuda, mas todos têm que fazer a sua parte. E eu acho que esse tipo de homenagem que acontece é um momento bastante interessante, presidente, para que todos possam fazer uma reflexão, certo? Aqueles que nos assistem, a sociedade que hoje nós sabemos como que funciona, infelizmente. Hoje eu estive em uma TV de Osasco, dando uma entrevista, e eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz pela quantidade de perguntas que chegavam, e as perguntas falavam da questão da união, de todos se juntarem para construir um Brasil diferente, para construir um país melhor, e isso me deixou bastante alegre. E é esse que eu tenho certeza que é o sonho de cada um. e isso precisa se tornar realidade, isso precisa virar verdade. Não adianta, de repente, eu ter um programa em uma televisão e eu faço um puta de um discurso, faço aquela crítica violenta para a população e eu não transmito nada, eu não faço nada na prática, eu não boto uma proposta, certo? E o Zé Ibrahim, não, ao contrário disso, ele fazia propostas e muitas propostas. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar esta propositura, é uma homenagem que eu tenho certeza que se perpetuará em nossa cidade. E aquele que nasceu em Osasco, no bairro de Presidente Altino, pela sua história, pela sua luta, realmente deve ser homenageado. Prefeito Jorge Lápas, mais uma vez, está de parabéns e muito obrigado pela atenção de todos. Meu vereador João Góes, que é um primo meu que faleceu na caldeira naquela época, naquela oportunidade, pela falta de segurança. Deixou crianças pequenas, hoje já são até muitos casados e têm filhos, mas eu me lembro perfeitamente que uma família aqui, que morava aqui no Cipama, meus primos, faleceram, faleceu dentro de uma caldeira. E continua em discussão os três projetos da Prefeitura do município de Osasco, de número 14, 15 e 16. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, no vereador. Para discutir. Vossa Excelência, ele se põe de 30 minutos. senhor presidente, vereador Jair Assaf, meus companheiros vereadores, público presente, quero saudar o público aqui, na pessoa do João Coragem, que está presente aqui na galeria da casa. Quero saudar também todas as pessoas que estão acompanhando a realização dessa sessão, através da transmissão da TV e dar oportunidade para que todo cidadão de Osasco possa acompanhar os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, a fala dos vereadores que me antecederam nessa tribuna me faz permitir que nem viesse à tribuna para discutir os projetos, porque todos eles já discorreram, já falaram sobre cada um daqueles que estão sendo homenageados, mas eu tinha me proposto inicialmente, senhor presidente, antes de saber que meus colegas todos fariam uso da palavra, como já fizeram, eu tinha me proposto a vir a essa tribuna e falar um pouquinho a respeito de cada um desses três projetos. E eu quero iniciar aqui pela Conceição Paixão, que é uma pessoa que eu tive convivência, mas muito à distância, mas acompanhei. Li aqui atentamente o que a administração municipal, através do prefeito Jorge Lapas, encaminhou para a Câmara Municipal esse projeto, e quero até iniciar dizendo que o vereador André Sacco, o vereador De Paula, o vereador Bonginar, quantas vezes a gente vem a essa tribuna e a gente vem para tecer críticas ao projeto enviado. Para, às vezes, falar aqui, às vezes até duramente, porque a gente identifica situações dos projetos que vão prejudicar a cidade, que vão atrapalhar a cidade. E a gente vem falar para mostrar, para alertar aos senhores vereadores que aquilo não pode ser daquele jeito, a ponto de, por mais de uma ocasião, a justiça se manifestar, e o doutor vereador André Sacco trouxe a essa tribuna o que já tinha sido colocado aqui em outros momentos, da impossibilidade da aprovação daqueles dois projetos em especial, mas tem outros, mas daqueles dois em especial, quando se alertava a este plenário que não poderia ser feito daquela forma, e o foi. Um deles, eu vou citar, é o da Ervi, onde vai ser construído um prédio para a prefeitura, uma prioridade fora do espaço, fora do alinhamento, porque a prefeitura não está precisando de prédio, a cidade não precisa de prédio para a prefeitura, a cidade precisa de atendimento, de bom atendimento, de qualidade de serviço, qualidade de atendimento, qualidade de vida, e não é construindo prédio para a prefeitura que vai resolver isso. Aí a justiça anulou, a votação que essa casa fez, e infelizmente a prefeitura mandou outro projeto e essa casa voltou de novo, dando outros terrenos aqui, aqui da Narciso Sturline, para a empresa que vai construir o prédio que vai servir e vai ser doado para a prefeitura a troco dos terrenos que essa mesma empresa está recebendo. Então, quando vem esse tipo de projeto, a gente vota contra, a gente mostra porquê, a gente fala, não é a crítica no sentido destrutivo, mas no sentido de preservar a nossa cidade, de trazer para a nossa cidade a reflexão daquilo que é bom e daquilo que não é bom, daquilo que é importante e daquilo que não é importante. Então, quando vem coisas assim, a gente vota realmente o contrário. Mas quando vem projetos como esses três que nós estamos discutindo agora, nós vamos votar favorável. Porque nós não somos aqui uma oposição, como já passou por aqui, nesta casa, de votar tudo ao contrário. É da administração, é. Não interessa se o projeto é bom ou se é ruim. Vota contra. Não. A gente tem essa responsabilidade de modéstia à parte de que aquilo que não serve para o Osasco, a gente vem, manifesta e vota ao contrário. Mas aquilo que é bom para a cidade, a gente também vem, manifesta e vota favorável. Então, o voto do vereador André Sacco, o voto do vereador De Paula, o voto do vereador Bognar, os três votos serão favoráveis a esse projeto. E nós viemos aqui discutir favoravelmente a esses três projetos. Porque, como eu dizia, eu não conheci na profundidade a Conceição Paixão, mas a gente sabe, e eu li aqui no projeto que a prefeitura enviou, que o prefeito Lápas enviou, eu vi aqui a história dela mais profundamente, embora tendo conhecido a distância, e meus colegas vereadores também passaram por aqui, quem conviveu com ela, especialmente o vereador João Góes, agora acabou de vir aqui a essa tribuna, e falou com coração a respeito da Conceição Paixão, mostrando o trabalho que ela fez, especialmente com as crianças, mas o trabalho também por moradia. o trabalho dela junto a uma outra grande pessoa que nós temos na nossa cidade, que também não é da nossa convivência partidária, mas é da nossa convivência do coração, porque a gente respeita o trabalho dela, que é um trabalho sério, que é a Sônia Rainho. Já foi vereadora nessa Casa de Leis, faz um trabalho bonito lá na administração municipal, faz um trabalho sério, e a Conceição Paixão sempre esteve ali do lado da Sônia Rainho. Ajudou a trabalhar os projetos de habitação e ajudou a trabalhar os projetos das crianças, especialmente das crianças, dos adolescentes. Ela trabalhou muito nesse sentido. E por isso, o nosso voto não poderia ser diferente, tem que ser favorável a esse projeto de lei. E a gente, embora fazendo parte aqui da oposição na Casa, nesse caso aqui, nesses três projetos, o nosso voto é favorável. O outro projeto que foi encaminhado pelo prefeito é com relação à denominação da unidade de pronto-atendimento à UPA do Jardim e Conceição, com o nome do nosso sempre vereador, do nosso presidente da Casa de Leis, o vereador José dos Santos Sassos. O Sassos, eu tive a oportunidade não de ser vereador junto com ele, nenhuma vez que eu fui vereador foi o mesmo mandato do Sassos. Mas faz 40 anos que eu conheço o Sassos. E sei muito do trabalho que ele realizou nessa casa com cinco mandatos. Cinco mandatos. Um homem simples, um homem popular, um homem sério, um homem que tinha objetivos, que tinha clareza do que estava fazendo, um homem que tinha nascido já na nossa cidade, ele era osasquense de nascimento, nascido ali na Viliara, a família dele vindo lá da Espanha, o pai dele vindo lá da Espanha, e o Sassos, junto à sua família, aqui na Viliara, numa chácara, na rua, que inclusive depois ele morou durante muitos anos, nasceu ali. e o Sassos trabalhou na Eternite, o Sassos trabalhou no frigorífico Wilson, e uma característica dele era o lado humano. O Sassos sempre foi uma pessoa que o senso humano sempre prevaleceu. E o Sassos foi trabalhar no frigorífico Wilson, isso nós estamos falando dos anos 40, 50, e ele foi encarregado de dirigir os animais lá no frigorífico, de encaminhar os animais para serem abatidos. E ele não aguentou ficar nessa profissão, ele pediu demissão, ele saiu do frigorífico, que era onde ele poderia até desenvolver uma carreira, mas ele saiu do frigorífico, porque o seu senso humano não permitia ele ficar ali fazendo aquele encaminhamento. Sentindo com certeza absoluta na sensibilidade humana dele, com certeza absoluta, sentindo o que aqueles animais sentiam ao ir para o abate. E qualquer um de nós que quiser, pode acessar. Na internet tem. Pode acessar lá na internet, que vai ver o que o animal sente na hora que ele percebe que vai ser abatido. Se nós seres humanos soubéssemos disso com a profundidade que nós precisamos saber, com certeza, a gente não ia deixar simplesmente de comer carne, mas a gente ia ter uma outra ação, um outro respeito para com os animais, que nós não temos. Que nós, como sociedade, como um todo, eu estou aqui generalizando, evidentemente, mas estou colocando como uma forma geral, a nossa sociedade não tem esse respeito para com os animais. E o animal sente, sofre, e depois, aquela carne que nós vamos nos alimentar, aquela carne já vem, de uma certa forma, contaminada pelo medo, pelo pavor que o animal passou ali naquele encaminhamento. E o sasso, evidentemente, que não conseguiria ficar, passar a sua vida num trabalho desse, numa profissão dessa, e ele pediu a conta, saiu do frigorífico Wilson, e depois veio trabalhar na Eternite, onde ele ficou anos e anos a fio trabalhando, e depois que o sasso trabalhou tantos anos na Eternite, ele acabou, junto com o irmão dele, ele acabou fundando a Motonove, que era uma transportadora que levava os produtos da Eternite para todo o Brasil. Era a Motonove, era uma empresa de Osasco, a fábrica em Osasco, levando os produtos da Eternite para todo o Brasil. E eu quero lembrar aqui, vou pedir licença para eu ler, para não cometer injustiça. Em 1951, o José do Santo Sassos casou-se com a senhora Helena Comim Sassos, e tiveram seis filhos, José Silvério, Aparecida, Maria José, João Batista, Márcia Maria e José Júnior. Tiveram também dez netos, sendo Maiara Helena, Maurine Helena, João, Mirela Helena, Marcelo, José Silvério, Angélica, Beatriz, Cláudio, Júlia e José Neto. E tem também o Bisneto, que é o TEL, neto do Milton e da SIDA. Então, a vida do Sassos foi uma vida bonita. Aí teve cinco mandatos de vereador, cinco, cinco mandatos de vereador. E trabalhou, fora o período de vereador e também no período como vereador, trabalhou ao lado de um dos grandes líderes dessa nossa cidade, de um dos grandes administradores do nosso município, de uma das pessoas que mais contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade, que é o prefeito Guaçupitere. E o Sassos trabalhou na administração do prefeito Guaçupitere, colaborando, trabalhando, ajudando, fazendo a parte dele para que a administração pudesse ser uma boa administração. Então, senhor presidente, senhores vereadores, já foi falado aqui da Maria José, que é a Zezé, nossa colega de trabalho aqui dentro da Câmara, pessoa querida, respeitada por todos. Já falei aqui da Cida e do Milton, são pessoas também queridas e respeitadas. O José Júnior, que foi, inclusive, candidato a vereador na nossa cidade também, é empresário, também participa do desenvolvimento da nossa cidade. Já falamos aqui da dona Helena, que foi a companheira, foi a grande pessoa ao lado do Sassu, na criação dos filhos, no desenvolvimento das atividades, no desenvolvimento da atividade política, a dona Helena sempre estava ali à frente, junto com o Sassu, ao lado do Sassu, ao lado dos filhos, todos trabalhando, lutando, para que ele pudesse conquistar os cinco mandatos que ele conquistou. por último, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar aqui um pouquinho do José Ibrahim, que tem uma história lindíssima. O José Ibrahim tem uma história lindíssima. Ele começa a história dele no 3 de setembro de 1947 em presidente altino, nasceu aqui na nossa cidade, é cidadão osasquense de nascimento. E o José Ibrahim, aos 14 anos, já foi trabalhar na Cobrasma. E a gente tem que repensar nessa questão que hoje proíbe o nosso jovem de trabalhar. A nossa sociedade tem que ter coragem de repensar isso. Porque não fez nenhum mal para o José Ibrahim aos 14 anos ele ter a responsabilidade de ir lá trabalhar na Cobrasma. Ao contrário, aquilo para ele foi muito bom, porque ele já era um jovem responsável e à medida que começou a trabalhar, essa responsabilidade aumentou, tornando o José Ibrahim um líder, revelando o líder que ele era. Revelando o líder que ele era. E aos 19 anos, ele já estava à frente do sindicato, porque aos 17, ele já estava ali comandando uma reação no sentido de que não era, ele não era e nem nunca foi um subversivo, nunca foi. O José Ibrahim, não. O José Ibrahim era um homem democrático. O José Ibrahim era um homem sério, era um homem que ainda tão jovem desse jeito, foi o mais jovem presidente de sindicato no Brasil. Com 19 anos, ele já era presidente do sindicato, de uma responsabilidade imensa, de uma responsabilidade tão grande. E a gente lembra da história dele, lembrando que ele trabalhou lá no sindicato, ao lado do Conrado Del Papa, que é uma outra grande figura que nós temos na nossa cidade e que muito poucas vezes é lembrado. A gente chamava o Conrado Del Papa de papão. carinhosamente a gente o chamava de papão, porque ele era um homem que acolhia todos, era um homem de pensar, de olhar, de ver o que realmente precisava ser feito, não era aquela maluquice de sair por aí fazendo o que não era para fazer, não. O Conrado Del Papa era um homem muito respeitado, como era o José Ibrahim. O José Ibrahim era super respeitado, era um homem correto, era um homem honesto, era um homem sério e acabou evidentemente naquelas condições daquele momento, ele acabou preso, acabou passando um período preso, depois foi exilado, foi para o exílio, ficou alguns anos fora do Brasil e lá fora do Brasil o que ele fez? Ele estudou, ele se preparou para quando voltasse, ele poder ser melhor do que ele era ainda antes. e ele não foi para a luta no segundo tempo, depois que voltou, depois da anistia em 79, ele não foi para a luta do tudo ou nada, a luta da irresponsabilidade, a luta das inconsequências, não, o José Ibrahim foi na seriedade. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, senhores vereadores, através do Eduardo Pavão, que também trabalhava, é um jornalista que era aqui de Osasco, família tradicional da nossa cidade, e que trabalhava no sindicato, e que era amigo do José Ibrahim. Então, através do Eduardo Pavão, tive muita possibilidade de quantas e quantas vezes encontrar o José Ibrahim, e a gente não militava na mesma área partidária, a gente militava em área partidária contrária, diferente, mas o respeito o José Ibrahim tinha. e isso diferenciava ele de todo mundo. O José Ibrahim, eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes, alguns momentos com ele, de conhecê-lo no seu interior, na sua essência, e recentemente eu tive um outro Eduardo, agora o Eduardo Rodrigues, que foi da administração municipal, pessoa que também nasceu em Osasco, pessoa que conhece muito da nossa história, trabalhou muito pela nossa cultura, trabalhou muito pela cidade, trabalhou muito no desenvolvimento do nosso município. E o Eduardo Rodrigues, num desses encontros que a gente tem na vida, e nós tivemos oportunidade ali de conversar horas e horas, e por nada, o Eduardo Rodrigues começou a falar do José Ibrahim, e passa 20 dias, 30 dias, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na tribuna para relatar um pouquinho do que o Dudu Rodrigues falou, relatar um pouquinho o que o Eduardo Rodrigues, que conviveu longamente, esse sim, esse conviveu muito com José Ibrahim, e sabe muito da história dele, e ele falava, nessa oportunidade que nós tivemos dessa conversa, ele falava da seriedade, da persistência, da responsabilidade, e ele frisava isso, o José Ibrahim não foi fazer a greve para fazer a greve, não era fazer a greve para fazer por motivo político, ele era um sindicalista sério, ele era um sindicalista responsável, o objetivo dele não era criar confusão, o objetivo dele não era contestar regime, o objetivo dele não era fazer esse tipo de coisa, o objetivo dele era alcançar melhores condições de trabalho para a sua classe, que era a classe operária, para os trabalhadores do ramo metalúrgico, porque ele era metalúrgico. Então, antes até de aparecer os partidos políticos, depois que veio a redemocratização, muito antes disso, lá atrás, o José Ibrahim era a grande revelação nacional do sindicalismo, grande revelação nacional, pela seriedade dele, pela forma dele agir, pelos objetivos verdadeiros que ele tinha, não eram objetivos camuflados, não eram objetivos que apareciam uma coisa e depois era outra, não, era coisa séria, era um trabalho que ele realizou com muita, mas com muita seriedade mesmo. Acabou padecendo aí, tendo algumas dificuldades, mas ele fez o papel que ele tinha que fazer. E o José Ibrahim, como a gente já falou, foi embora muito cedo. Do nada, de repente, o José Ibrahim acabou partindo para outra, e nós perdemos ali um grande sindicalista, que lá em 80, se eu não me engano, 86, 86, isso mesmo, me relatava o Eduardo Rodrigues que ele foi candidato a deputado e ele, infelizmente, não ganhou, ele foi candidato a deputado federal. E nós temos certeza, o Eduardo garantia isso para a gente outro dia na nossa conversa, ele falava isso, se o José Ibrahim tivesse entrado no Congresso, ele teria feito a parte dele. Ele, infelizmente, foi o primeiro suplente, mas não assumiu, mas ficou o primeiro suplente. Ele teria feito a parte dele e teria feito a parte dele com a seriedade que ele sempre teve, com a honestidade que ele sempre teve, com a pessoa séria que ele sempre foi. Trouxe do berço, trouxe do berço, porque ainda menino com 14 anos estava lá na fábrica trabalhando. Ainda jovem estava lá encabeçando um movimento de reivindicação de melhores condições de vida para os seus colegas e para si próprio. Uma parte, com 19 anos, darei no vereador. E com 19 anos estava lá já à frente do sindicato. Uma grande revelação nacional. o menino saído de Osasco. Pelo quê? Pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela pessoa séria e correta que ele sempre foi. Então, se tivesse tido a oportunidade de ter tido o mandato em 1986, com certeza, como dizia o Eduardo Rodrigues, com certeza, nós teríamos uma representação digna, nós teríamos uma pessoa que pudesse realmente trabalhar essa questão da representatividade. Vossa Excelência tem uma parte nova, vereadora. Obrigada, vereadora. Só para acrescentar o histórico do Zé Ibrahim, que é tudo isso exatamente que o vereador falou, e lembrando que ele foi eleito numa chapa de oposição, que era a chapa verde, e que, tendo sido eleito, ele sofreu, como os demais metalúrgicos, sofreu a intervenção militar naquele período, coisa que o obrigou a ir temporariamente para a clandestinidade. Isso mostra o quanto a luta que ele, juntamente com outros, com a Espinosa, com o Roque, com vários outros, que alguns perderam a vida ou não, é o quanto é importante a luta pela democracia. Eu acho que, além da questão do berço, que é muito importante, todos nós, certamente, tivemos essa bênção de termos tido uma educação sobre a honestidade, sobre a solidariedade, o Zé Ibrahim, como vários outros, foram forjados na luta pela democracia e na luta pelos direitos dos trabalhadores. E é essa luta com a qual os poderosos não convivem. Tanto é que, já em 1968, dá-lhe o facão demitindo os trabalhadores na Cobrasma e dá-lhe a intervenção militar, da qual também foram vítimas o Conrado, o Papão, que a gente, de boas lembranças, o próprio Tigrão, da Uapo, o Zé Pedro e vários outros. Então, a homenagem e a história do Zé Ibrahim é uma história de luta da defesa dos trabalhadores e é nisso que reside, e da população, e é nisso que reside o mérito de qualquer pessoa democrática. Então, acho que é para enriquecer toda a defesa que o senhor está fazendo do Zé Ibrahim, mas esse acréscimo. Obrigada pela parte. Quero agradecer a parte da ilustre vereadora, que enriquece aqui a discussão, sem sombra de dúvida, e é isso mesmo. E quando fala aqui do Zé Ibrahim, claro que essa homenagem se estende a outras pessoas, a outros brasileiros que trabalharam também nessa mesma luta, mas eu quero voltar aqui e fazer a referência firme ao Zé Ibrahim. A seriedade do Zé Ibrahim. A pessoa firme e correta que ele sempre foi. Ele não tinha nenhum objetivo e não fez isso, e eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes também, como eu já disse aqui, através do Eduardo Pavão, muitas vezes eu encontrei com o Zé Ibrahim, conversei com ele, e ele tinha uma coisa, ilustre vereador André Sacco, que vem da alma que é a nobreza, que isso não tem em todo lugar, isso não está esparramado, todo mundo poderia ter, mas nem todo mundo consegue manifestar isso, e o Zé Ibrahim manifestava, que é, dentro da seriedade do respeito, é não ficar com a mágoa, ele não voltou do exílio com mágoa, ele voltou com o objetivo de continuar a luta que ele tinha iniciado, de continuar a luta que ele queria trabalhar, e ele tinha uma grande virtude, que um líder internacional que todos nós conhecemos, todos nós conhecemos de sobra até, que é o Nelson Mandela, o Nelson Mandela sofreu tudo isso também, ficou preso lá há 27 anos, os anos de juventude do Nelson Mandela foram na cadeia, e quando o Nelson Mandela saiu da cadeia, ele teve a seriedade, ele teve o entendimento de dizer, não vou ficar aqui expondo o meu país, eu vou aqui fazer um trabalho de conciliação nacional, vou fazer, como fez uma presidência onde todo mundo que estava em torno dele cobrava dele o ódio, o rancor, a vingança, e ele dizia, não, nós precisamos construir uma nação, nós não podemos deixar que o ódio, a vingança, divida os irmãos, nós somos todos irmãos, dizia o Mandela, e nós precisamos ter dentro do nosso coração o perdão, nós precisamos, mais do que a nossa parte pessoal, mais do que a nossa parte do envolvimento que nós temos com quem está perto, nós temos a obrigação de olhar o país, e foi assim que o Nelson Mandela agiu, por isso que ele é a grande referência mundial, porque ele tinha esse entendimento de pátria, ele tinha esse entendimento de país, ele tinha esse entendimento de um povo, de uma nação de verdade, e esqueceu toda essa parte dele ficar 27 anos preso, esqueceu todo esse momento de sofrimento, e disse assim, eu não vou ficar olhando para trás, para poder andar para adiante, para trás, para mim é só uma referência de que isso não pode acontecer, e se não podia acontecer comigo, também eu não posso fazer com os outros, aí é a grandeza do homem, aí é a grandeza, e o Zé Ibrahim, meu caro e ilustre jovem vereador dessa casa, vereador de Paula, o Zé Ibrahim, pena que V. Exª não teve a oportunidade de conhecê-lo, a seriedade, o respeito, o comprometimento dele, para com quem? Só com o entorno? Só com ele? Não, para com a nação, para com o Brasil, ele enxergava o horizonte de dizer, nós precisamos fazer deste nosso Brasil, um Brasil para todos os brasileiros, não é essa questão de um contra o outro, não é irmão contra irmão, não é a busca do ódio, não é a busca da vingança, isso tudo é coisa pequena, e o Mandela também dizia isso, isso tudo é coisa pequena, se foi feito isso conosco, nós não podemos fazer com ninguém, aí está a grandeza, a nobreza de um homem, a gente fala aqui tanto da raça, então nós vamos falar da raça negra, a nobreza de um homem negro, quanto mostrou para o mundo o que que era a responsabilidade, o que que era o respeito, o que que era alguém que se interessava não só pelo seu entorno, mas se interessava para construir uma nação, para construir uma pátria, e era isso que o Zé Ibrahim tinha também, a gente conhecia nas atitudes dele, em cada atitude, não viu uma única vez aquele homem falar de retrocesso, de vingança, de ódio, de divisão, de separação de classe, nada disso, ele defendia a classe dele, claro, era a classe dele, mas ele enxergava muito mais que isso, ele enxergava que não bastava defender a classe dele, que não bastava que a classe dele tivesse acolhida, não bastava que a classe dele fosse atendida, era importante que todo o conjunto da sociedade, por isso que eu disse aqui, as palavras não minhas só, mas as palavras do Eduardo Rodrigues, que dizia, se o José Ibrahim tivesse ganho eleição como titular e não ter ficado como suplente, com certeza absoluta, ele teria dado uma grande contribuição para a constituinte de 86, que acabou sendo trabalhada para 88, ele teria dado uma grande contribuição para o país, para o sindicalismo, porque o que aconteceu depois, ele antes, lá como menino, 19 anos, 10, 12, 15 anos antes, ele já estava na linha de frente fazendo o que precisava ser feito. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos, o nosso voto pessoal, e eu sei que também o vereador André Sacco, o vereador De Paula, o nosso voto será favorável a esses três projetos de lei, visto a importância, visto o mérito que cada uma dessas três pessoas tem para o município de Osasco. Muito obrigado, senhor presidente. Os projetos de lei 14, 15 e 16 da Prefeitura do município de Osasco. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ao vereador. Para discutir. Você vê se eles põem de 30 minutos. eu tenho o maior prazer, meu caro vereador Dinei Simão, de falar para a vossa excelência, que tenho certeza que a vossa excelência vai ficar atento, ouvindo as nossas considerações, assim como todos os senhores vereadores, bem como o presidente dessa casa, o vereador Jair Assaf, que preside a casa e preside a sessão, e uma sessão muito especial, meu caro vereador Bognar, vereador João Góes, Toniolo, Mário Luiz Guidi, De Paula, vereador Valdomiro Ventura, vereadora Mazé Favarão, vereador Dinei Simão, vereador Maluco Beleza, e os demais vereadores que estão presentes na casa, talvez atendendo os cidadãos que os procuram. É muito frequente nós observarmos a Câmara Municipal oferecer uma honraria a uma pessoa ilustre, uma pessoa que é um farol na nossa cidade, farol que eu falo, farol do saber, farol de exemplo, um farol que ilumina a nossa sociedade. Isso quando é uma iniciativa do Legislativo, quando é uma iniciativa da Câmara dos Vereadores, que é uma das atribuições dos senhores vereadores é reconhecer, apontar na cidade aqueles que, de fato, e de direito irradiam conhecimento, irradiam comportamento adequado, comportamento construtivo na nossa cidade. Então, o vereador tem essa missão, a missão de fiscalizar, meu caro Dinei, acima de tudo, fiscalizar, respeito à legalidade, respeito às leis, discutir exaustivamente os projetos que vêm do Executivo para o Legislativo, e discutir com profundidade. Não é falar amém, não. Discutir, estudá-lo, criar propostas legais no Legislativo, desde que não aumente o custeio do Executivo, porque aí é inconstitucional, é uma competência do vereador. E hoje nós estamos aqui analisando, discutindo, votando três propostas de leis que veio do Executivo para o Legislativo, que também enxerga na sociedade, enxerga na cidade, enxerga nos vários segmentos sociais, pessoas que deixaram o legado, pessoas pertencentes à família da nossa cidade, e que deixaram um legado construtivo à nossa cidade. Legado de trabalho, legado de respeito à lei, legado construtivo, legado de família, legado de respeito e educação, e ter contribuído com o desenvolvimento da cidade, no que se refere a sentimento, a postura, a comportamento. E são os projetos que ora nós discutimos, que é o projeto de lei 14 de 2016, que denomina o pronto-socorro lá do PS do Jardim de Abril de José Ibrahim, tão querido, tão comentado, tão conhecido na nossa cidade, que deixou um legado extremamente nobre. Projeto de lei número 15 de 2016, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, Semei Parque dos Palmares, com o nome de Maria da Conceição da Silva Paixão, e a UPA do Jardim Conceição, que é o projeto de lei 16 de 2016, que denomina com o nome de José dos Santos Sassu. São três projetos de leis que denomina três próprios municipais de extrema importância, com nomes que a família desses saudosos e queridos cidadãos emprestam à Prefeitura para que esses próprios tenham a denominação. José Ibrahim, tem um jovem sindicalista. Sindicato este que agregava os trabalhadores da metalurgia, do segmento dos metalúrgicos, mas poderia ser qualquer outro sindicato, porque todos os sindicatos têm o princípio de defender o trabalhador nas mais diversas áreas, na área médica, nas farmácias, na metalurgia, do calçado, da educação, enfim, o importante é ter no coração a vontade de defender com altivez e com respeito legal as leis, colocou postura na nossa cidade, tanto é que ele é bem lembrado por todos, por todos os metalúrgicos, lembrado pela sociedade, lembrado pelo prefeito que, possivelmente, a condução desse nome ao prefeito deveu-se ao próprio sindicato dos metalúrgicos que levou essa indicação, talvez a família também tenha levado essa indicação, ou alguns dos senhores vereadores também que tenham levado essa indicação ao prefeito. E o nome do José Ibrahim será colocado numa unidade de saúde. Maria da Conceição, da Silva Paixão, ela será lembrada e eternizada numa escola, num centro de educação lá no Parque dos Palmares. E por que lembrada para ser colocada no centro de educação no Parque dos Palmares? Porque era uma educadora, era uma assistente social, mas era uma educadora, deixou legado educacional num aspecto de respeito, de convívio, de urbanidade, de preocupar-se com as pessoas, de conduzir as pessoas a um melhor caminho, respeitando a lei, respeitando os preceitos legais. Tanto é que deixou marcas. Da mesma forma, o Sasso, nosso querido Sasso. O Sasso, que foi presidente dessa casa, acho que duas vezes presidente da casa, cinco vezes vereador, não tive a honra de conviver com o Sasso aqui no Legislativo, mas tive a honra de conviver com o Sasso, acho que na parte mais nobre da vida, que é a maturidade da vida, quando vem já a terceira, a quarta idade, a senescência, a cristalização de tudo aquilo que ele fez, ele falava com o maior carinho da cidade, falava com o maior carinho dos feitos aqui na Casa de Leis, falava com o maior carinho dos feitos, quando das reuniões para se decidir e escolher o presidente da mesa, as peculiaridades de cada grupo político, e muitas vezes o Sasso, que deixou um legado enorme na cidade e na Viliara, na Praça Tomassacho, lá no Corintinha, que é uma unidade esportiva, que agrega uma unidade esportiva e uma unidade da assistência social, a família Sasso é sempre lembrada através do José do Santo Sasso. E o Sasso sempre muito feliz, muito otimista, muito contente. E nas feiras, até hoje, eu vou às feiras ou vou fazer algumas visitas, alguns dos cidadãos me perguntam, você é o Sasso? Até faço uma brincadeira, queria ser o Sasso. Aí eu vou falar uma palavra aqui, não quero que seja entendida de forma chocosa, eu falo assim, o Sasso é queridíssimo, só que ele não tem saco. Eu tenho o saco no nome, o Sasso é Sasso, é Sasso e Saco. E as pessoas confundem, tanto é que saco também fala-se sátio, dependendo da região da Itália. Enfim, esses três nomes colocados aqui em três projetos da nossa cidade, que honra, a família honra ter o nome dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, da família, num próprio municipal, tenho certeza que honra a família, honra a cidade, mas eu tenho certeza de uma coisa, meu caro vereador Jair Asaf, importante que a cidade os honre com a dignidade, os honre com uma administração justa. Vamos fazer um relato aqui de forma bastante próxima, um passado recente. O pronto-socorro do Jardim de Abril foi inaugurado a questão de um ano e meio, faltando médico, faltando raio-x, faltando estrutura, inacabado, acabaram pela metade, acabaram pela metade, gastaram uma fortuna em festa e dedicaram migalhas para a criação do pronto-socorro. O teto está caindo, as paredes estão emboloradas e nós demonstramos aqui como que o pronto-socorro do Jardim de Abril foi inaugurado, vereador De Paula. Nós estamos dando o nome naquele pronto-socorro o nome de pronto-socorro PS do Jardim de Abril de José Ibrahim. Agora me pergunta, como fica a família do doutor, me fugiu o nome, agora já vou lembrar que era que emprestava o nome no pronto-socorro do Jardim de Abril. Anísio Rosan, bem lembrado, vereador Toniolo. Foi vossa excelência quem deu. Eu fiz uma pergunta, isso, nós fizemos uma pergunta, eu fiz uma pergunta em ofício e em requerimento ao senhor prefeito e eu tenho a resposta do senhor prefeito que aquela unidade continuaria chamando Anísio Rosan. sem desmérito ao Ibrahim, meritório colocar o nome dele numa unidade, mas o doutor Anísio Rosan, a família já tinha emprestado o nome àquela unidade e já tinha sido respondido pelo prefeito, porque eu fiz o requerimento, eu questionei o prefeito e o prefeito respondeu que continuaria a ser Anísio Rosan. O projeto me parece que não houve a criação da unidade de serviço. Esta casa não votou a criação de nenhuma outra unidade de serviço. houve a transferência da unidade para aquela unidade que estava sendo construída. Essa é a grande verdade. Tenho certeza que se o José Hebraim estivesse aqui, ele não aceitaria, ele não aceitaria alterar o nome do pronto-socorro do Jardim de Abril, de retirar o nome do doutor Anísio Rosan, médico, pediatra, competente, sério, capaz, que faleceu vitimado de um câncer de fígado. e eu tive talvez a oportunidade por ser médico, por conviver com o Anísio Rosan, eu que fiz o diagnóstico. E ele trabalhou até o último dia no serviço público da nossa cidade, na Secretaria da Saúde, até o último dia. trabalhou honrando a função que ele tinha. Tenho certeza, Bognar, que se José e Hebraim estiver ouvindo, ele vai mandar uma mensagem para o prefeito, para esta Casa de Leis, para que retire este projeto. até que se anule a lei anterior. Precisa revogar, porque ela não pode prosperar. Aí não é uma questão de criticar o Hebraim ou a outra denominação, absolutamente, é uma questão de legalidade. e na hora que se o Hebraim estivesse aqui, ele ia querer saber também qual é a lei que criou essa unidade de serviço e que ele gostaria de saber quanto custa essa unidade de serviço. Quantos profissionais trabalham naquela unidade de serviço? Quantos pacientes atentam, quanto custa a consulta, quanto se gasta de remédio, quanto se gasta com toda a operacionalização de um pronto-socorro? Jamais ele aceitaria, jamais ele aceitaria ter essa denominação numa unidade de serviço feita pela metade. Jamais ele aceitaria ter um nome nessa unidade de serviço que já tem um nome, que é o doutor Anísio Rosan. Anísio Rosan. Médico na cidade por muitos e muitos anos, votado nesta casa de leis. O legislativo votou. Da mesma forma que não se criou a unidade de serviço lá do Jardim de Abril, não se criou a unidade de serviço do Jardim Conceição. da UPA do Conceição. Que nós aqui denunciamos que a UPA foi inaugurada em descumprimento, descumprimento ao que preconiza o Ministério da Saúde para as unidades de pronto-atendimento de nível 3, que é a UPA do Conceição. Inaugurou sem raio-x, sem pediatra, sem ortopedista, um único médico atendendo, um único, contrariando frontalmente a regulamentação do Ministério da Saúde. no que se refere às UPAs. Tem UPA grau nível 1, 2 e 3. Osasco se habilitou para colocar a UPA de nível 3, mas mentiu para o Ministério da Saúde, porque ela não é nem nível 1. Não tem capacidade de atendimento. esta casa também não votou a criação da UPA. Não colocou como uma unidade de serviço nova dentro da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde, dentro da estrutura organizacional da Prefeitura. Criou-se um elemento de despesa que não consta da lei orçamentária. Ora, criar elemento de despesa que não conste da lei orçamentária significa o quê? Transgredir a lei de responsabilidade fiscal. Transgredir a lei de responsabilidade fiscal significa o quê? Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade tem que ser punido de forma severa. Tem que se caçar, sim, o mandato. competência legislativa, competência da justiça. Não cumpriu as regras constitucionais. O legislativo tem que julgar junto com os órgãos acessórios, tribunal de contas, ministério público e a população. Tem que julgar e caçar, sim, o mandato. E não vem falar que a aula é golpe. Não é golpe. Não é golpe. É legalidade. Golpe é mentir para o povo utilizar de meios artificiais para fazer o orçamento do município não recorrer à lei de responsabilidade fiscal. Isso é golpe. Isso é golpe para com o povo. Tanto é que nós estamos observando num país um desemprego enorme. Isso é um processo em cascata nos estados, no município, e ainda no município o funcionário é mandado embora e não recebe a rescisão trabalhista. O que foi discutido aqui recentemente. Isso é golpe. Isso é golpe. Mentir é golpe. Esconder é golpe. Não assumir a responsabilidade fiscal é golpe. É crime de responsabilidade. É crime essa que eu estou falando é da UPA do Conceição que tem a denominação segundo o projeto de José do Santo Sassu que é uma unidade de atendimento lá no Jardim da Conceição. Mas tenho certeza que se o Sassu tivesse aqui ele não ia admitir que se inaugurasse uma unidade de serviço incompleta, incapaz. incompleta e incapaz e que prejudicou o Novo Osasco porque nós estávamos lá. Tirou uma unidade de serviço do Novo Osasco que atendia a população do Novo Osasco que era o PPA do Novo Osasco e nós aqui até sugerimos que tivesse colocado lá Maria Girada e Cury que voltasse a ser lá no Maria Girada e Cury que fizesse a UPA do Conceição mas não tirasse o serviço lá do Novo Osasco e aqui junto com o vereador Tony Olo junto com Andréa Capriotti que também militam lutam lá pelo Novo Osasco nós apresentamos aqui uma moção para que mantivesse a unidade lá no Novo Osasco até mesmo abrindo a UPA do Conceição porque é uma diferença enorme 2.500 metros para quem vai tem uma descida enorme para quem volta é uma subida monstruosa os cidadãos o idoso é impraticável esse tipo de atendimento é prejudicar o cidadão da mesma forma na escola na CEMEI que está sendo criada na Maria da Conceição da Silva no Centro Municipal de Educação Infantil lá na CEMEI Parque dos Palmares não passou nesta casa a criação desta unidade de serviço não passou nós não voltamos aqui a criação de uma unidade de serviço lá nos Palmares precisa passar a criação sabe por que eu falo isso? porque muitas vezes vem para cá projeto de lei escrito assim criação e denominação aí nós pegamos o projeto criação e denominação aí só tem a descrição da denominação o custeio o custeio de quanto custa custeio operacional de quantos funcionários tem que ter aqui no caso corpo docente quantos professores quantas pessoas trabalhando na administrativa ou quantas pessoas trabalhando na manutenção na limpeza não tem a casa vota mas não tem como é que pode cumprir a determinação legal faz pelo mais ou menos vota-se interfêmores sem saber o que está votando porque compete a casa de leis compete a casa de leis fazer as contas e quanto custa para ver se cabe no orçamento ou se vai ficar pegando financiamento eternamente no banco confundindo o público com o partidário e vai fazendo vamos fazendo e no final das contas o prejuízo é da cidade como um todo porque não houve respeito às normas legais e se não há respeito às normas legais se transgride a lei administrativa se transgride a lei de responsabilidade fiscal tem que ser punido não tenha dúvida porque o cidadão é punido se ele ficar devendo ele é punido vai dia 29 vence agora o prazo para imposto de renda ai do cidadão que não for fazer a declaração do imposto de renda ou que mentir é punido e punido no bolso vai para o Serasa impedido de seguir para frente impedido de absorver um financiamento ora o poder público tem que dar o exemplo de probidade de seriedade de respeito não cumpriu as normas legais tem que ser punido crime de responsabilidade é com perda sim no mandato e senhor presidente me parece que nós temos um impasse aqui e que nós precisamos resolvê-lo a unidade de serviço do jardim de abril ela é denominada como unidade de serviço doutor Anísio Rosan é incongruente e desrespeitoso para com Anísio Rosan desrespeitoso para com o senhor a família do senhor José Ibrahim votar esse projeto enquanto não retirar a denominação anterior então venho a vossa excelência com o respeito devido para que esta solicitação seja feita pelo menos nós estamos votando os três projetos juntos penso que nós deveríamos votá-lo em separado pedir pela ordem para que fossem separados os projetos e votassem separadamente para que fosse resolvido sem prejuízo dos demais mas que fosse resolvido aqui o projeto que domina o pronto-socorro do Jardim de Abril com o nome José Ibrahim sem resolver a o assunto do da denominação do pronto-socorro Anísio Rosan obrigado vereador eu estou aqui com o decreto com a lei 3.220 hoje está completando 20 anos e dois meses que foi aprovado por esta casa a denominação que eu estou anexando ao processo para que a liderança do prefeito entenda da maneira que for possível fazer ou se muda ou se transfere para votar em outra oportunidade porque realmente vocês têm razão está aí a lei 3.220 questão de ordem senhor presidente questão de ordem eu pediria que fosse submetido ao plenário apreciação de vossa excelência para que fosse destacado o projeto do senhor José Ibrahim que ficasse apartado e nós votássemos do do projeto de denominação lá da UPA do Conceição bem como da SEMEI dos Palmares e o próximo projeto até que haja uma decisão legal aqui desta casa de leis nós podemos ter dois encaminhamentos retirar da pauta ou entrar com uma uma emenda revogando a lei anterior e ou e ainda nós podemos claro sugerir outro patrimônio público ou para o Ibrahim ou para o doutor Anísio questão de ordem questão de ordem eu acho que o bom senso nos fala que seria melhor retirar da pauta para não ofender nem a a doutor Anísio Rosan nem ofender o senhor José Ibrahim mas respeitar as famílias respeitar de fato de direito a a a escolha de um novo próprio para colocar do do senhor José Ibrahim questão de ordem senhor presidente eu acabei de obter informações na questão da creche da escola da CEMEI ela foi aprovada a criação da unidade aqui no dia 18 de dezembro onde nós criamos várias unidades administrativas já foi votado por essa casa de leis aqui no mês de dezembro dia 18 de dezembro para ser mais exato e a reforma administrativa da secretaria da saúde também cria-se a unidade do pronto-socorro em em 2012 tá onde cria novas unidades da secretaria da saúde então nessa criação das duas unidades quer dizer são unidades completamente independentes questão de ordem eu agradeço ao vereador Toniolo por clarear as nossas nosso pensamento é que o secretário da saúde veio a esta casa de leis e por várias vezes nós tínhamos pedido ao secretário da saúde que denominasse que nos trouxesse aqui o custeio de cada unidade de saúde quanto custa cada unidade posto de saúde pronto-socorro PPA hospital e o secretário não sabe não sabe quantos funcionários tem quanto gasta em cada unidade e muitas das criações dos projetos de criação de unidades que vem para cá não tem custo da vereadora doutor André então eu só quero agradecer ao Toniolo a preocupação dele só estou colocando o porquê que eu falei na tribuna porque de fato e de direito a prefeitura não sabe quanto custa continua em discussão os projetos de lei 14 15 e 16 da prefeitura do município de Osasco não havendo mais quem queira discuti-lo está em votação para encaminhar a senhora se dispõe de 5 minutos senhor presidente retorno aqui essa essa tribuna nesse momento até porque foi solicitado aqui pelo nobre vereador doutor André Sacco que retirasse aqui o projeto em votação do denominação do José Ibrahim para o pronto-socorro do Jardim da Abril confesso a vossa excelência que eu seria a pessoa que gostaria que realmente tivesse tirado porque quem deu a denominação de José Ibrahim aquele pronto-socorro quando era na preces maia Anísio Rosan desculpa Anísio Rosan na preces maia foi este vereador foi procurado por amigos pelos familiares e a gente achou justa essa homenagem até que o próprio prefeito na época o prefeito emílio acabou aceitando e realmente denominou-se ocorre que são unidades completamente diferentes o pronto-socorro lá era um PA pronto-atendimento que existia precariamente inclusive e mudou-se a urinagem mudou-se a característica foi votado inclusive aqui pela Câmara de Leis isso em 2012 quando se denominou novas a reforma administrativa não se discute inclusive o negócio de valores eu entendi o que o senhor falou que o secretário não sabe mas não estamos aqui nesse momento posso até descobrir o montante o gasto que se tem lá mas hoje é denominação e eu acho que podemos até como foi sugerido aqui pelo nobre vereador presidente dessa casa vereador Jair Assaf encontrarmos conversar com o prefeito para que encontremos uma nova unidade onde se possa repassar redenominar novamente uma vez que aquela unidade já não existe mais denominar o nome de Anísio Rosan mas como se trata de uma unidade totalmente diferente é uma outra unidade eu creio que esse deva prevalecer aqui a denominação de José Ibrahim para o pronto-socorro lá do Jardim de Abril como também da Conceição Paixão e também lá do José Santos Sassos que leva o nome lá no Jardim Conceição então eu tenho eu não tenho dúvidas quanto a essa questão eu tinha preocupação se era a mesma unidade eu foi me mostrada a lei que não é a mesma unidade não tem nada a ver a unidade que existia que era o PA com o pronto-socorro são unidades totalmente diferentes inclusive essa unidade ela foi houve a criação dessa unidade pela essa Casa de Leis foi aprovada aqui em 2012 acho que a V. Exª mesmo confirmou aí que veio para cá onde criamos as novas unidades da Secretaria da Saúde então eu volto a pedir aqui aos meus colegas vereadores que nós possamos votar favorável aos três projetos e sugerir sugerir aqui vou levar essa sugestão ao prefeito que possamos encontrar uma unidade que nós possamos denominar de Anísio e Rosan para que ele seja contemplado também continuo em votação aos três projetos de lei 14, 15 e 16 da Prefeitura do município de Osasco questão de ordem questão de ordem para encaminhar com a excelência dispõe de cinco minutos caro presidente meu caro vereador Tony Olo sei que vossa excelência está buscando informações mas eu acho que votar o projeto agora do senhor José Ibrahim e depois tentar achar um nome para colocar para o doutor Anísio Rosan uma unidade é um desrespeito brutal brutal porque se fosse ao contrário que já tivesse o nome de José Ibrahim e que nós e que nós trocássemos na mesma condição colocasse do Anísio Rosan tenho certeza tenho certeza que nós estaríamos praticando uma uma deselegância enorme porque Anísio Rosan é médico foi médico médico na concepção mais nobre da palavra funcionário público exemplar atencioso dedicado e ouvir aqui não vamos trocar o nome depois a gente acha uma outra unidade de saúde é desrespeitoso por demais meu caro vereador Jair Assaf vossa excelência que preside esta casa e mantém o espírito desta casa junto com os demais funcionários que nós temos aqui os demais funcionários públicos e os demais funcionários dos senhores vereadores uma questão de bom senso seria retirar sim este projeto este é bom senso este é um bom senso que nós vereadores devemos defender como é que eu retiro o nome de um médico de uma unidade de saúde e coloco o nome do José Ebrahim tenho certeza que ele não aceitaria isso certeza absoluta sou médico sei o que significa assim como aqueles sindicalistas sabem o quanto significa aqui nós não estamos para valorizar um desvalorizar outro muito pelo contrário nós estamos aqui para respeitar a memória a família os feitos o comportamento então rogo a vossa excelência rogo ao vereador Tom Diolo rogo ao bom senso dos senhores vereadores que retirem este projeto para que no momento futuro respeitadas as partes respeitadas as famílias respeitadas a sociedade possamos se denominar com tranquilidade sem ser injusto com a história sem ser injusto com o nosso comportamento sem ser injusto com aqueles que tanto contribuíram nós não queremos ser injustos com ninguém e da forma como se apresenta nós não podemos aceitar porque o legislativo esqueceu que passou por aqui e que o sentimento foi discutido aqui e que nós estamos retrocedendo meu caro vereador Jair Asaf o seu pai foi presidente desta casa sua família vamos honrar aquelas pessoas que este legislativo enalteceu porque nada adianta o que falar hoje e amanhã praticar um ato diferente votar desta maneira é injusto é incoerente é desrespeitoso então aproveito eu estou aqui no meu tempo na tribuna já faço em questão de ordem para que a gente peça vistas e pediria assessoria da casa para que pedisse vistas eu peço vistas se necessário ao projeto para que não haja aqui prejuízo para ninguém muito pelo contrário nós estamos falando da história nós estamos falando do legado que o José Ebraim tem na cidade do legado que o doutor Anísio Rosan também tem nessa cidade e que não pode nós não temos esse direito de falar não a gente arruma um outro lugar para colocar do Anísio Rosan ele já está no lugar que ele merece que ele contribuiu tanto que a saúde está numa unidade de saúde do nosso município que nós já denominamos muito obrigado continuem a votação os projetos da lei 14, 15 e 16 do novo vereador ou melhor da prefeitura do município de Osasco questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador para encaminhar a votação vossa excelência dispõe de 5 minutos senhor presidente senhores vereadores vereadoras público presente quero cumprimentar aqui a doutora Marisa obrigado doutora Marisa muito obrigado a todos que acompanham a sessão da câmara municipal quero aqui iniciar o meu pronunciamento senhor presidente dizendo que estou muito feliz aqui de estar ouvindo a respeito de a respeito desses três projetos o vereador Sebastião Bognar aqui falou e falou muito bem do amor do grande Nelson Mandela com a nação e aqui senhor presidente nós estamos falando do projeto 14 de 2006 da prefeitura do município de Osasco que denomina José Abraim o pronto socorro PS do Jardim de Abril que veio aqui o nosso líder doutor André Saco solicitou um pedido de vista vamos aguardar o projeto de lei 15 de 2016 do município de Osasco que denomina a unidade de pronto atendimento UPA Jardim Conceição estamos falando aqui de três pessoas senhor presidente que contribuíram muito com a nossa cidade de Osasco e o prefeito faz uma lei manda faz essas três leis manda para essa casa para que nós aprovamos para que os vereadores discutam aprovam para que as pessoas sejam homenageadas meu ilustre vereador Sebastião Bognar eu acho que essa administração vai fazer a homenagem para a pessoa ou para a família quando realmente ela cumprir as leis do nosso município quando essa administração passar a fazer isso aí nós vamos acreditar que ela vai honrar o nome desses cidadãos o ilustre vereador Sebastião Bognar um vereador que muito defende a nossa cidade professor Mário Luiz Guidi tem falado do grande patrono da nossa cidade Reinaldo de Oliveira que leva o nome aqui no viaduto mas isso está sendo lembrado aqui na nossa história muito por o ilustre vereador Sebastião Bognar agora a placa que precisa no viaduto eu estou há três anos e três meses nessa casa e passo lá semanalmente mensalmente e observo meu ilustre vereador Sebastião Bognar e a administração não tem o respeito com o doutor Reinaldo de Oliveira para colocar a placa num viaduto muito importante do nosso município isso essa administração meu caro vereador Sebastião Bognar ela repete por várias outras leis que ela não cumpre uma lei que essa administração não cumpre é a lei 1777 de 84 da semana nordestina outra lei que ela não cumpre é a 4096 barra 06 que é a colocação nas obras públicas que é uma lei que nós consideramos muito importante porque fala das obras públicas e ela sabe colocar só placa de propaganda a placa que precisa ela não coloca agora meu caro presidente eu passo diariamente aqui na na Esporte Clube Corinthians em frente ao CAPS meu caro vereador professor Mário Luiz podemos observar o CAPS como iniciaram uma reforma ali caiu a placa e nunca colocaram existe uma lei a lei é a 3201 de 28 de dezembro de 95 que dispõe sobre a denominação de próprio municipal centro de atenção pico social pico social Felício Gaspar tão próprio do nosso município que a administração descumpre essa lei está aqui tem aqui uma pessoa que tanto defende a nossa cidade a vereadora Karen Gaspar é seu avô bisavô pois está aqui a administração e eu fiz uma indicação e até hoje aguardo nessa casa a resposta para a colocação da placa que leva o nome de Felício Gaspar agora hoje nós vamos votar aqui duas leis tem três leis aqui para ser votada duas nós vamos votar favoravelmente e uma vamos aguardar o que a casa vai decidir mas nós esperamos que essa administração para fazer a homenagem ao nosso querido Sassos que tem aqui a nossa querida Zezé que tanto nos ajuda ajuda todos os vereadores ajuda toda a assessoria dessa casa ao José Braim e a Maria da Conceição para que essa homenagem aconteça eles tem que honrar porque nós vemos aqui para concluir senhor presidente nós vemos aqui o hospital Antônio Giglio eu tenho certeza que Antônio Giglio se soubesse que era para fazer o que estão fazendo hoje com o povo da nossa cidade não teria aceitado o seu nome ali obrigado senhor presidente continuem votação os projetos de lei da prefeitura do município de Osasco de número 14, 15 e 16 questão de ordem eu não vou encaminhar é só simplesmente porque eu fui citada pelo vereador De Paula e realmente é uma reivindicação já há algum tempo que a placa caiu lá e a gente pede sim o reparo e a gente pede esse cuidado realmente do prefeito com os nomes que são dados porque são homenagens importantes não só para a família é meu bisavô mas não só para a família mas é um ponto de referência é que sinceramente às vezes a gente tem outras demandas para estar trazendo na casa mas eu tenho certeza e peço encarecidamente que a administração se preocupe um pouco mais com isso obrigada muito obrigado nova vereadora continua em votação os projetos de lei da prefeitura do município de Osasco questão de ordem para encaminhar a excelência dispõe de 5 minutos senhor presidente vereadores vereadoras quero cumprimentar o público presente imprensa local que sempre nos acompanham também os telespectadores e internautas em especial quero comentar o Alex Cassundé uma grande liderança da nossa cidade batalha muito por Osasco pelas entidades doutora Marisa Gobo todos os presentes e hoje a gente está aqui nessa sessão extraordinária discutindo esses projetos de lei que homenageiam que homenageiam pessoas da nossa cidade que tiveram uma história uma trajetória aqui uma vasta biografia digna de homenagem e também logo mais um projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal nós temos dois assuntos aqui distintos que a gente tem que levar em consideração primeiro as justas homenagens as pessoas aqui denominadas José Ibrahim com toda a sua biografia aqui denominada Maria da Conceição da Silva Paixão também na CMEI do Parque Palmares e o José Santos Saço pessoa de uma família muito tradicional também da nossa cidade muito bem lembrado virador de Paula da Zezé tudo que fez pela Câmara Municipal pelo Campesina Viliara foi presidente aqui da Câmara Municipal e recebe essa justa homenagem que certamente vai ser aprovada aqui na Câmara Municipal agora a gente precisa verificar essa questão dessa nova denominação a gente entende que era um PPA agora é um pronto-socorro mas a gente tem que entender também se a gente não está passando por cima de uma homenagem já feita até pelo vereador Toniolo 22 anos atrás se eu não me engano agora eu queria ir além disso a gente tem que discutir também a homenagem mas saber que é uma homenagem a uma família a gente tem que discutir o funcionamento a gente quer ser homenageado em algo que traga bons resultados para a nossa cidade que sejam condizentes a essa homenagem eu gostaria de ter um dia uma placa que homenageie um ente querido da minha família em algo que seja muito bom e positivo para a nossa cidade a gente entende que o PPA do Jardim da Abril funcionava numa garagem na Padre Vicente Melilo eu vou mais vereador João Góes funcionava ali ao lado da Granja BT na Avenida Prestes Maia na gestão anterior ainda do Emílio e foi algumas vezes fechado inclusive pela vigilância sanitária então o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui é o ganho que aquela região teve existia uma expectativa muito grande na conclusão dessa obra que durou muitos anos e que a morosidade para encerrar o contrato com a empresa que havia ganhado a licitação para a conclusão com essa nova empresa gerou problemas estruturais que certamente são irreparáveis de infiltração de umidade vejam vocês que em menos de um ano de funcionamento nós tivemos que colocar placas de madeira nova pintura corrigir vazamentos no telhado tivemos salas interditadas naquela unidade por problemas estruturais então a gente tem que discutir também que uma unidade daquele tamanho o pronto-socorro do Jardim de Abril ainda não tem pediatra ainda não tem ortopedista demorou um ano para ligar o raio-x e não foram poucas as vezes que a gente veio discutir aqui tanto nas prestações de conta da saúde quanto nas oportunidades que nós tivemos para trazer requerimentos dos ofícios reivindicando aqui nas sessões da Câmara Municipal e além disso a UPA do Conceição que pelas informações também ainda não temos a pediatria a gente entende que existe uma carência na contratação desses profissionais mas não dá para admitir presidente que a gente tenha uma unidade de pronto-atendimento na nossa cidade onde a maior preocupação de uma família certamente são os filhos e quando a gente encaminha com a nossa família para uma unidade dessa a gente não tem um pediatra então a gente vai aqui discutir aprovar essa homenagem mas a nossa discussão tem que ir além que é a qualidade dos serviços que estão sendo prestados tanto no pronto-socorro do Jardim da Abril que foi um ganho estrutural mas a gente tem que melhorar muito o funcionamento vejam vocês que a gente trouxe recentemente uma denúncia que a BioFest não tinha tubo de ensaio para coletar exame de sangue naquela unidade então homenagem sim mas vamos melhorar e muito o funcionamento daquela unidade que é muito necessário e cobrado pela população presidente eram essas minhas palavras muito obrigado questão de ordem questão do vereador para encaminhar a excelência dispõe de 5 minutos senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras público presente queridos funcionários da nossa casa todos aqueles que nos assistem nós viemos vamos encaminhar essa votação favorável pedindo aos senhores vereadores para votar favorável porque entendemos que essas homenagens são justas primeiro a homenagem a Maria da Conceição Paixão era uma lutadora lutadora pelas questões da infância da criança junto com a Sônia Rainho organizaram várias creches lutaram pelo movimento de creches na nossa na nossa cidade e também por movimento de moradia então e é ali justamente no Palmares uma uma unidade que foi escolhida e construída pela pela dual administração exatamente de um conjunto que ela participou reivindicando e organizando os governadores para ter a sua moradia então nós consideramos uma homenagem justa o Zé Ibraim o sindicalista presidente do sindicato dos metalúrgicos dos metalúrgicos estão presentes na nossa na nossa história fazem parte da história da nossa cidade e é justa uma homenagem respeitadas as ressalvas feitas em relação a essa a essa questão mas é uma homenagem importante para o Zé Ibraim e foi um líder metalúrgico da nossa cidade de projeção nacional nós temos não temos muitas figuras de projeção nacional o Zé Ibraim ultrapassou as fronteiras municipais e foi uma figura uma figura nacional eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco a sua trajetória até por uma questão eu fui vizinho durante bom tempo da sua irmã mais velha a dona Zelina e o seu Carlos Davoglio que era funcionário também da Cobrasma que participava dos movimentos junto com com o Ibraim e finalmente não poderia deixar de falar do José Santos Sassos fui vereador com ele ajudei em organizar a eleição do José Santos Sassos na época nós éramos oito vereadores de oposição e juntamos os oito vereadores de oposição com quatro vereadores ligados ao vereador José Santos Sassos e fizemos a presidência do Sassos uma das razões para a gente escolher o José Santos Sassos é exatamente pelo seu espírito democrático o vereador ele respeitava a oposição na época nós nós era uma oposição muito forte a gestão daquela época então a figura do Sassos era uma figura que garantia uma certa democratização para o processo foi vereador durante várias legislaturas era um vereador atuante uma experiência muita experiência na política e na vida também empresarial na vida atividade profissional e como todos falaram nós não poderíamos deixar também de falar da Maria José Sassos que é que assessora aqui as as comissões faz um trabalho importante mas Maria José você pode ter certeza que essa é uma homenagem justa que a Câmara Municipal de Osas está fazendo é uma unidade importante a UPA do Conceição e o fato do prefeito estar denominando significa que o prefeito está realizando obras o prefeito está realizando essa CMEF no Palmares fez um trabalho sério na área de creches de inaugurações de creches ainda deve entregar novas unidades de creches é um trabalho sério feito nessa área eu que milito há muitos anos nessa questão das creches da nossa cidade posso dizer que essa administração é uma administração séria para lidar com as questões com as questões das creches e a UPA fala por si mesmo é uma unidade de pronto atendimento evidente que você inaugura uma unidade desse porte ela leva um tempo para maturar para poder funcionar plenamente mas são três obras importantes e com três justas homenagens senhor presidente continuam em votação os projetos de lei 14, 15 e 16 da prefeitura do município de Osasco pela ordem senhor presidente questão de ordem do vereador Bognar para encaminhar vossa excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente vereador Jair Assaf senhores vereadores público presente nós temos senhor presidente senhores vereadores um momento muito difícil nessa casa de leis porque nós temos aqui três projetos que vão ser votados de homenagem a três pessoas que merecem a maior consideração deste plenário desta casa de leis da administração municipal do povo de Osasco mas nós não podemos aceitar senhor presidente depois que foi levantado aqui porque eu havia perguntado também antes para a administração se essa unidade já não era denominada e a resposta foi não essa unidade não é denominada vim aqui defendi o projeto da administração e quero votar favorável por todas as razões que eu já coloquei aqui em memória de José Ibrahim mas depois que o ilustre vereador André Sacco veio a essa tribuna e trouxe essa questão de que nós vamos tirar o nome de alguém que já está lá há tantos anos há mais de 20 anos para colocar um outro nome essa administração não tem direito de fazer isso senhor presidente não tem direito de fazer isso senhores vereadores e é muito simples de se resolver a questão basta que tenha sabedoria de entender o que está acontecendo dar vistas ao projeto e na outra semana na semana seguinte volta aqui o projeto novamente com denominação de um outro próprio aonde vai permanecer a homenagem já anterior e vai permanecer e vai ser dada a homenagem ao ilustre José Ibrahim eu disse aqui do período que eu convivi com ele das vezes que eu convivi com ele e vou endossar as palavras de vossa excelência ilustre vereador André Sacco se ele pudesse aqui se manifestar ele ia dizer não porque ele é um homem sério correto honesto a vida dele foi uma vida de seriedade uma vida de postura não era uma vida de aventura e o que essa administração está fazendo nessa sessão agora é uma aventura porque vai tirar o nome de um para pôr o nome de outro senhores vereadores nós não temos o direito de fazer isso porque do mesmo jeito e nem a família do José Ibrahim vai aceitar porque do mesmo jeito que hoje está denominando amanhã vai desnominar vai tirar de um para pôr o nome de outro e essa discussão senhores vereadores é antiga nessa casa já lá nos anos 70 foi apresentado o projeto de lei aqui nessa casa quando na nossa primeira legislatura ilustre vereador Jaira Sáfio vossa excelência se recorda disso onde na boa intenção tranquilo alguém propunha de se tirar o nome de uma pessoa para se homenagear outra e lá naquele tempo há 40 anos atrás nós fizemos essa discussão e trazia a responsabilidade para o plenário para que não houvesse esse tipo de coisa e passado 40 anos a gente se envergonha de ver aqui a administração querer insistir nisso porque não pode não tem o direito desrespeita quem está desrespeita esse plenário porque vai acabar obrigando os senhores vereadores a votar de acordo com a determinação da administração municipal é muito simples de se resolver peça-se como já foi pedido pelo ilustre vereador André Sacco vistas do projeto acerta-se o que está errado vai deixar a homenagem que já existe e vai prestar a homenagem ao José Ibrahim ele jamais se sentiria a vontade de dizer que vai tirar o nome de alguém para botar o nome dele já dissemos ele era um homem sério não é essa irresponsabilidade que tem nessa administração municipal para insistir na votação desse projeto e vou dizer senhor presidente se a administração insistir na votação desse projeto eu infelizmente vou ter que votar contra porque não é contra a homenagem ao José Ibrahim porque disso eu já falei aqui é contra a irresponsabilidade e a falta de sabedoria dessa administração municipal que vem trazer para esse plenário uma situação muito difícil porque o plenário vai ter que fazer a escolha entre um e outro só para completar senhor presidente pediria um segundinho tem lá a unidade que leva o nome do bisavô aqui da ilustre vereadora Karen Gaspar a administração foi lá arrancou a placa de denominação faz uma publicação como essa e não põe aqui o nome da unidade esse é o padrão dessa administração um padrão que envergonha Osasco um padrão que tem falta de sabedoria para saber o que é a hora de avançar e o que é a hora de retornar por isso mais uma vez senhor presidente senhores vereadores eu peço que esse plenário tenha o bom senso e não cometa a injustiça com quem foi homenageado nessa cidade sob a alegação que vai homenagear um deshomenageando o outro e peço que a gente vote o pedido de vista favorável para que se conserte para que se arrume e para que venha um projeto à altura de Osasco não à altura dessa administração vereadora mas é senhora secretária tem um requerimento na mesa gostaria que fosse lido requerimento de autoria do vereador André Sacco requer à mesa observadas as formalidades regimentais solicitação de vistas ao PL 14 de 2016 da prefeitura do município de Osasco por dois dias está em votação o requerimento do novo vereador doutor André Sacco Júnior os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem rejeitado o pedido rejeitado o pedido através do requerimento do novo vereador doutor André Sacco questão de ordem questão de ordem vereador é a gente sente muito essa manifestação do plenário mesmo porque senhor presidente no dia 31 de junho de 2015 nós entramos com um requerimento aqui nesta casa e como é costume a liderança do prefeito ouvindo o telefone do prefeito nega toda e qualquer informação aí nós entramos com um ofício um ofício em de acordo com a lei da transparência da informação e nós entramos no dia 19 de agosto de 2015 e o prefeito mais uma vez fere o procedimento legal não mandando as devidas informações guardando na caixa preta que é a administração no dia de hoje e causando esse transtorno essa falta de urbanidade de bom senso de comportamento no legislativo da nossa casa tenho certeza que todos os senhores vereadores gostariam de aceitar o nosso pedido de vistas mas eu sei também que existe muito mistério entre o céu e a terra mistérios esses que a vã filosofia não explica mas que o povo entende o povo entende inadmissível negar um pedido de vista de um projeto onde se homenageia a um indeterminamente da homenagem de um prejudica-se outra família desrespeito as duas famílias as duas famílias a história mais uma questão de ordem senhor presidente questão de ordem eu pediria a vossa excelência que consultasse o plenário para que separasse os projetos os projetos foram discutidos os três projetos em conjunto nós não queremos ser deselegante com ninguém mas esse projeto em especial que fosse apartado da votação que nós teremos agora em votação o pedido do novo vereador doutor André Sacco Júnior os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem aprovado e o projeto será votado separadamente pela ordem senhor presidente questão de ordem do vereador senhor presidente evidentemente que nós respeitamos aqui a vontade da maioria mas entristece-nos ver que uma câmara do porte de uma cidade de Osasco seja tão submissa ao executivo isso envergonha esse plenário isso envergonha esse plenário porque se nós estivéssemos falando aqui de um projeto que o adiamento da discussão e da votação fosse trazer algum prejuízo para a cidade eu seria o primeiro a dizer não doutor André não coloque o pedido de vista isso é importante para a cidade mas o que está acontecendo aqui é uma atitude antidemocrática desrespeitosa que coloca meus companheiros vereadores esse plenário de joelhos é uma vergonha para Osasco dizer que o plenário da câmara municipal se submete a determinação do executivo para não dar o pedido de vistas de uma coisa que pode ser consertada e que envergonha a nossa cidade solicito da senhora secretária a leitura do primeiro projeto a ser discutido e votado votação do projeto de lei 14 2016 2016 votação em bloco do projeto de lei 15 2016 da prefeitura do município de Osasco 15 Conceição da Silva Paixão, Conceição Paixão, o Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI Parque Palmares. Juntamente com o projeto de lei 16.2016, da Prefeitura do município de Osasco, denomina José Santos Sassu, a unidade do pronto-socorro UPA Jardim Conceição. Solicito a senhora secretária a votação em bloco do projeto 15.16, que proceda também a chamada dos senhores vereadores para a votação. Os vereadores favoráveis respondam sim e os contrários respondam não. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex vota sim. Doutor André Sacco, como vota? Como vota o vereador André Sacco no projeto de lei 15, projeto de lei 16? Sim. Vereador André Sacco, vota sim. Doutor André Capriotti. Vereador André Capriotti, vota sim. Toniolo. Vereador Toniolo, vota sim. Batista Comunidade. Vereador Batista Comunidade, vota sim. Dinei Simão. Vereador Dinei Simão, vota sim. Cláudio da Locadora. Vereador Cláudio da Locadora, vota sim. Fábio Yamato. Vereador Fábio Yamato, vota sim. De Paula. Vereador De Paula, vota sim. Jair Assaf, na presidência. Josias da Juco. João Góes. Vereador João Góes, vota sim. Doutora Karen Gaspar. Karen Gaspar, vota sim. Professora Mazé, vota sim. Professor Mário Luiz. Vereador Mário Luiz, vota sim. Maluco Beleza. Vereador Maluco Beleza, vota sim. Rogério Silva. Vereador Rogério Silva, vota sim. Rogério Lins. Vereador Rogério Lins, vota sim. Sebastião Bognar. Vota sim. Vereador Bognar, vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque, vota sim. Valdomiro Ventura. Vereador Valdomiro Ventura, vota sim. Segunda chamada. Josias da Juco. Dezenove vereadores votaram sim. Uma ausência. E o senhor presidente, que não vota. Foram aprovados em discussão única os projetos de lei 15 e 16 da Prefeitura do município de Osasco. E a senhora secretária procederá à leitura do próximo item. Senhor presidente. Pois não, não. Questão de ordem. Questão de ordem. Para justificar o voto. Perfeitamente. A senhora senhora chegou à mesa antes de encerrar a votação. Obrigado. Tenho cinco minutos. Senhor presidente. Pedir para justificar o voto desta votação. mesmo porque, na próxima votação, nós votaremos pela abstenção. E quem vota pela abstenção não pode justificar o voto. Então, aproveito esta justificativa para fazer a justificativa da nossa abstenção. Compreenderam? Está claro? Está. É razoável o que eu falei. É razoável. Compreenderam? Não, porque, às vezes, precisa explicar. Precisa ter uma lousa aqui para a gente explicar direitinho da aula. Com todo o respeito. Nós vamos votar pela abstenção no próximo projeto. Por respeito à família do Sr. José Ibrahim. Por respeito à família do Anísio Rosan. Por respeito a atos democráticos, a bom comportamento. Porque nós não queremos luta de classe. Como o prefeito quer. Tira o nome do médico. Coloca o nome do metalúrgico. Do sindicalista. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós respeitamos a família, a imagem daqueles que contribuem, contribuíram com o nosso município. Aqueles que ajudaram a construir. Aqueles que têm postura. Tenho certeza que, se o José Ibrahim estivesse aqui, ele não permitiria tal projeto. Porque ele era honrado. Legalista. Porque ele queria um país melhor. Sem mentiras. Sem lutas de classe. E nós estamos justificando a votação no próximo projeto. Porque nós vamos nos abster. Por respeito às famílias do José Ibrahim. Às famílias do Anísio Rosan. A memória dessas duas personalidades. Uma sindicalista. A outra médica. Que contribuiu muito com a nossa cidade. E que o chefe do executivo deveria ter o bom senso. De não conflitar a cidade. Mas a inexperiência. A tinta da caneta que ele usa não é dele. Não é dele. A inexperiência. A falta de sensibilidade. Está conduzindo a cidade ao caos. Assim como o país está sendo conduzido ao caos. Não se coloca a luta de classe. Não se desmerece. A história de uma pessoa. Jamais. Não se pode fazer isso. Tem que se honrar. E esse legislativo votou. Votou. Pela denominação do senhor Anísio Rosan. Doutor Anísio Rosan. Tenho certeza que vai votar também. Para o senhor José Ibrahim. Porque os dois são merecedores. Mas o bom senso nos fala que nós devemos respeitar e ter essas duas famílias como exemplo na nossa cidade. Nós precisamos respeitar as famílias da cidade inteira. E aqui está um exemplo. Um farol. Dois faróis. Que o prefeito está conflitando. E que ele, enquanto mandatário da cidade, não tem o direito de fazer. Precisa respeitar as famílias que emprestaram o nome dos seus entes queridos, nos próprios municipais, assim como tem que respeitar e honrar as famílias da nossa cidade sem criar conflitos. E o prefeito está criando conflitos nessa cidade. Mudou de partido. Mas um partido, o outro não saiu do coração dele. Continua com o mesmo comportamento. Tacanho. Mentiras. Conflitos. É isso que o Brasil não suporta mais. Muito obrigado. A senhora secretária procederá à leitura do próximo item. Votação, não é, senhora presidente? É. Agora, votação chamada dos vereadores de V. É só para votação, não é? É. É. Votação do projeto de lei 14.2016, prefeito do município de Osasco, denomina José Brail, pronto-socorro PS, do Jardim de Abreu. Como vota o vereador Alex da Academia? Sim. Vereador Alex, vota sim. Doutor André Sacco? Vereador André Sacco, se abstém. Doutor André Capriotti? Vereador André, vota sim. Vereador Toniolo? Toniolo, vota sim. Batista Comunidade? Sim. Vereador Batista, vota sim. Dinei Simão? Sim. Vereador Dinei Simão, vota sim. Cláudio da Locadora? Vereador Cláudio da Locadora, vota sim. Fábio Amato? Vereador Fábio Amato, vota sim. De Paula? Vereador De Paula, se abstém. Jair Açaf na presidência. Josias da Juco, Josias da Juco? João Góes? Vereador João Góes, vota sim. Karen Gaspar? Vereadora Karen Gaspar, vota sim. Professora Mazé, vota sim. Professor Mário Luiz? Sim. Vereador Mário Luiz, vota sim. Maluco Beleza? Sim. Vereador Maluco Beleza, vota sim. Rogério Silva? Vereador Rogério Silva, vota sim. Rogério Lins? Sebaixão Bognar? Vereador Bognar, se abstém. Valdir Roque? Vereador Valdir Roque, vota sim. Valdomiro Ventura? Atenção, vereadores, para a segunda chamada da votação. Josias da Juco? Rogério Lins? Valdomiro Ventura? 14 vereadores votaram sim. Senhor presidente, três abstenções e três ausências e o presidente que não vota. Desta forma, foi aprovado em discussão única o projeto de lei 14,16 da Prefeitura do município de Osasco. E a senhora secretária procederá à leitura do próximo item. Projeto de resolução número 3,2016 da mesa da Câmara Municipal de Osasco altera o teor do parágrafo único do artigo 1º da resolução número 2,2016, de 14 de março de 2016. Em discussão, o projeto de resolução 3,16 da mesa da Câmara Municipal. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. A votação, desculpa que o painel está... Votação nominal. A votação é nominal e a senhora secretária procederá à chamada dos senhores vereadores. A votação do projeto de resolução número 3, da mesa da diretora da Câmara. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex vota sim. André Saco. Vereador André Saco vota sim. André Capriotti. Vereador André vota sim. Toniolo. Toniolo. Vereador Toniolo vota sim. Batista Comunidade. Vereador Batista vota sim. Dinei Simão. Vereador Dinei Simão vota sim. Cláudio da Alucadora. Vereador Cláudio da Alucadora vota sim. Fábio Amato. Vereador Fábio vota sim. De Paula. Vereador De Paula vota sim. Jair Assaf na presidente. Josias da Juco. João Góes. Vereador João Góes vota sim. Karen Gaspar. Vereadora Karen Gaspar vota sim. Professora Mazé vota sim. Senhor Mário Luiz. Vereador Mário Luiz vota sim. Maluco Beleza. Vereador Maluco Beleza vota sim. Rogério Silva. Vereador Rogério Silva vota sim. Rogério Lins. Vereador Rogério Lins vota sim. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Valdomiro Ventura. Vereador Valdomiro Ventura vota sim. Atenção para a segunda chamada, Josias da Juco. 19 vereadores votaram sim, uma ausência e o presidente que não vota. Assim sendo, foi aprovado em primeira discussão o projeto de resolução da mesa da Câmara de número 3, barra 16. E como não há mais matéria a ser discutida na primeira sessão extraordinária, encerramos a mesma. E solicito da senhora secretária que proceda a chamada para a segunda sessão extraordinária. Alex da Academia, vereador presente. André Sacco, vereador presente. André Capriotti, vereadora presente. Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade, vereador presente. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. Vereador presente. Fábio Yamato, vereador presente. De Paula, vereador presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. João Góes, vereador presente. Karen Gaspar, vereadora presente. Professora Mazé, vereadora presente. Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza, vereador presente. Rogério Silva, vereador presente. Rosário Lins, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Segunda chamada. Josias da Juco. 20 vereadores responderam a presente chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, daremos início à segunda sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. E a senhora secretária procederá à leitura da única matéria a ser discutida e votada na presente sessão. Projeto de lei número 14, 2016, da Prefeitura do município de Osasco, deu nome... Ah, não? Ah, é só a última. Perdão. Projeto de resolução número 3, 2016, da mesa da Câmara Municipal de Osasco, altera o teor do parágrafo único do artigo 1º da resolução número 2, 2016, de 14 de março de 2016. Está em discussão o projeto da resolução 3, 2016, da mesa da Câmara Municipal. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar a votação. A senhora dispõe de cinco minutos. De fato, é para corrigir uma desatenção do conjunto dos vereadores, mas notadamente da mesa. Porque é uma chamada para uma alteração e que é importante que todos saibam. Há um mês atrás, atendendo a orientações do Tribunal de Contas e a compreensão geral também dos vereadores, nós votamos uma resolução da mesa que extingue 20 cargos de resoluções anteriores. O prazo para que essa resolução entrasse em vigor era de 30 dias. Mas, em função de todos os acontecimentos e feriados, nós acabamos sendo premidos pelo tempo. E, para que não fizéssemos nada equivocadamente e atropeladamente, a mesa propôs e os vereadores votarem em primeira votação e, certamente, votarão em segunda, que nós tenhamos mais um prazo de 30 dias improrrogáveis para dar conta daquilo que votamos há um mês atrás. Então, não se trata de nada escondido, de nada cuja chamada ofusque algo que desabone qualquer votação. Então, apenas para explicar ao público presente e aos que nos acompanham que nós estamos dando apenas mais 30 dias para fazer valer uma resolução, que é a extinção de 20 cargos, já aprovada pela maioria absoluta, pela totalidade dos nossos vereadores. Era isso. Obrigada. Muito bom, vereador. E nós também já temos reunião da mesa marcada para resolver essa questão, para dar tranquilidade àqueles que estão no seu trabalho. Continua em votação o projeto de resolução 3,16. Não havendo quem queira mais encaminhar. A votação é nominal. A senhora vereadora Mazé procederá à chamada dos senhores vereadores. Aqueles que votarem favorável, votem sim, e os contrários votam não. Como vota o vereador Alex da Academia? Vereador Alex vota sim. Doutor André Sacco. Vereador Andréa vota sim. Doutor Andréa Capriotti. Vereador Andréa vota sim. Toniolo. Vereador Toniolo vota sim. Batista Comunidade. Dinei Simão. Vereador Dinei Simão vota sim. Cláudio da Alucadora. Vereador Cláudio vota sim. Fábio Yamato. Vereador Fábio vota sim. De Paula. Vereador De Paula vota sim. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. João Góes. Vereador João Góes vota sim. Doutora Karim Gaspar. Vereadora Karim Gaspar vota sim. Professora Mazé vota sim. Professor Mário Luiz. Vereador Mário Luiz vota sim. Maluco Beleza. Vereador Maluco Beleza vota sim. Rogério Silva. Vereador Rogério Silva vota sim. Rogério Lins. Vereador Rogério Lins vota sim. Sebastião Bognar. Vereador Bognar vota sim. Valdir Roque. Vereador Valdir Roque vota sim. Valdomiro Ventura. Vereador Valdomiro Ventura vota sim. Segunda chamada. Josias da Juco. Batista Comunidade. Vereador Batista vota sim. Dezenove vereadores responderam a presente chamada, votaram sim. Um ausente e o presidente que não vota. Desta forma, foi aprovada a resolução 3, o projeto de resolução 3, barra 16, da mesa da Câmara Municipal de Osasco, em segunda discussão. E como não há mais matérias, nós damos a sessão encerrada. Mas antes, comunicamos a todos que aqui estão presentes, que daqui a pouco teremos audiência pública sobre alineação parental. Sobre aqui o comando do vereador também, que solicitou, vereador Batista. Então, dentro de 15 minutos, estaremos reabrindo os trabalhos desta casa para audiência pública. Assim sendo, damos por encerrados os trabalhos de hoje. Agradecendo aos senhores vereadores pela presença, o público aqui presente. Está encerrada a segunda sessão extraordinária. Obrigado. 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 Obrigado.